1º de dezembro de 2022, Valinhos, São Paulo. Nesse dia, Karen Raquel teve uma grande vitória. Ela conseguiu a guarda provisória de Adam, seu filho de 4 anos. Adam foi sequestrado pelo pai em setembro de 2022 e levado para o Egito. Confira agora a conversa que tive com a mãe de Adam. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói esse canal que está sendo tão interessante no sentido de ajudar as pessoas. E eu estou muito feliz. Eu não sabia quando abri o canal, lá em agosto de 2022, há um ano, que o canal ia ajudar de alguma maneira. Tanto as pessoas com alguma tristeza, uma depressão para sair dela, não sabia que isso poderia ser possível através do canal como esse, como dar voz, que eu acho o mais importante para pessoas como você, Karen, que está passando por um momento muito delicado, onde imagino que cada dia é um ano. Cada dia é um pesadelo novo, porque aquele de ontem ainda não acabou. Karen, muito obrigado por você ter vindo. Imagina, eu que agradeço o espaço e a oportunidade de estar falando sobre o meu filho. Eu que agradeço de verdade você ter esse coração aberto para falar. Então, eu queria para as pessoas entenderem, e eu também conhecer melhor, conta a tua história. Fomos um pouco antes, num momento mais feliz, quando o seu filho estava com você. Como foi que você conheceu o pai do seu filho? Como que vocês se envolveram? Quanto tempo? Me conta essa biografia sua antes de tudo o que aconteceu em dezembro de 2022. Bom, eu conheci o Ahmed na época das Olimpíadas de 2016, conheci um amigo dele, e depois acabei conhecendo ele, a gente ficou se falando. Aqui no Brasil? Não, em 2016 foi onde? Foi em 2016, foi no Rio de Janeiro, mas é isso. E ele não veio. Só fazer uma coisa para contar, não. Então, aí a gente começou a se falar. Pelo Instagram, depois a gente passou pelo WhatsApp, e assim a gente foi conversando. E aí, quando eu fui para o Egito, eu resolvi ir para conhecer ele. Vocês não se conheciam pessoalmente? Não. Só para ver se eu entendi. Você conheceu um amigo? Dele, na época das Olimpíadas. Aqui? E ele falou dele para você? Sim, aí a gente começou a se falar. Por vídeo, por tudo? Não, a gente não fazia muito vídeo, não. Não, era mais conversa e áudio, né? Porque o meu inglês é bem falho, né? E era muito Google Tradutor na época. E aí fiquei encantada, né? Fiquei encantada, fiquei apaixonada. E a gente ia se falando, a gente se falava o dia inteiro, até eu resolver. Quanto tempo vocês ficaram nesse amor virtual? Acho que uns seis meses. Foi uns seis meses. E a gente ficou conversando. A gente tinha uma sintonia muito grande, né? Quando eu cheguei, eu falei, eu parei de trabalhar. Deixei meu filho mais velho com o pai. Falei, vou viajar um pouco. E fui. Fui com a cara e com a coragem para o Egito. Para encontrar com ele? Para encontrar com ele. E ele lá, estava no aeroporto, com rosas. Ele era muito mais bonito pessoalmente. Muito encantador. E eu fui, fui muito bem tratada. Era realmente um conto de fadas, Beto. Isso que ano? Em 2016, você começa a falar. 2017. E aí, a gente ficou lá. Eu fiquei um tempo na casa de uma brasileira. E depois eu fui morar na casa dele. Porque a gente não conseguia muito ficar junto. Por causa da religião lá. Não tem essa coisa de namoro. Então, eu fui para a casa dele. Dormia no quarto com a irmã dele. A gente não dormia junto, nem nada. Eu respeitava sempre a religião. Mas, morei dentro da casa dele. Fui bem tratada. Vocês namoravam, mas sem relações? Sem relações. Escondida, né? Tinham relações escondidas. Escondidas. Você ficou lá quanto tempo, no Egito? Eu fiquei seis para sete meses. Fiquei um tempo bom. Bastante. É, um tempo bom. Mas, o Egito não é Nova Iorque, Estados Unidos, França e tal. É o Egito, geralmente você vai, conhece as pirâmides e vai embora. É um país bom para passear. Você viveu lá. Para morar, eu não gostei particularmente. Conheci muitos brasileiros bacanas. Fazia faxina lá, para fazer um geral, um dinheiro. Porque uma hora acabou. Você trabalhava. Então, trabalhava para brasileiros lá. E era muito bem tratada. Nesse período que você ficou lá, você continuou em romance com ele? Sim, sim. O que ele fazia? Ele é judoca. Jogador, lutador de judô. Lutador de judô. E morava com a irmã? Não, morava a família toda. Pai, mãe, duas irmãs. O irmão mais novo dele, né? Então, eram cinco pessoas. E ele? Quantos anos ele tinha? Na época, ele tinha 20. E você? 36. 36 para 37. Tá. Então, a gente tinha uma diferença de idade, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de homem mais novo. Meu amor, eu não estou de maneira nenhuma. Eu tenho uma amiga que fala assim. Eu, quando era mais nova, eu gostava dos rapazes de 26. Quando eu agora, com 50, eu continuo gostando dos rapazes de 26. Cada um sabe de lhe dar o amor. Ele não tem problema nenhum. É só porque eu achei... Eu queria saber a idade por conta de... Ele ainda morava com os pais. Eu queria saber se isso era uma situação cultural. É, cultural. De idade. Geralmente, eles só saem quando casa. Ah, só saem de casa para casar. Isso, quando casa. O Brasil anda meio assim. É, aí, super protegido pela mãe. A mãe era a que não gostava de mim. Era nítido, né? Mas tentava manter a bandeirinha branca ali. O restante, todo mundo gostava. Uma pergunta. Você chegou num lugar que já é estabelecido. Numa família estabelecida. Sim, sim. Eles são muçulmanos? São muçulmanos. Então, a sua religião, se você tem, não é muçulmana? Não. Então, assim, você chega num lugar, num país que é mais desconhecido. Sim, foi um choque. Na casa de um jovem rapaz, de 20 anos. Não falava inglês. Não. E chega uma moça. A família sabia que você ia para lá? Sabia. Sabia que ele se relacionava com você? Sabia, porque quando a gente fazia chamada de vídeo, alguma coisa, ele me mostrava a mãe, a irmã. Então, já estava meio que preparado, né? Até onde eu dormia, tudo, né? Eu dormia com a irmã mais velha, a minha irmã mais nova, a Sama. E eu dormia lá. E, nossa, as meninas faziam café da manhã. Ele me tratava, assim, muito bem. Muito bem mesmo. E, nesses seis meses ali, morando juntos, namorando juntos, ele continuou se tratando bem? Muito bem. Ele saía para trabalhar antes de mim. Ele deixava o café, assim, na mesa, assim, no criado mudo, né? Ele era muito amoroso comigo. E depois eu saía para trabalhar, né? Para ir para a casa dos brasileiros. Cada dia eu fazia um brasileiro. Então, a minha semana também era cheia. A gente saía à noite, né? Tomar um sorvete. Ou, às vezes, tinha que sair todo mundo. A gente nunca podia ficar sozinha, nós dois, no apartamento. Sempre tinha que ficar alguém. Então, se a família saía, deixava uma irmã. Se essa família saía e estava nós dois, deixava outra. Sei. Sabe? A gente não... Já na vela. Isso. A gente não tinha um momento sozinho ali naquela casa. Eles eram uma família de uma classe econômica média? Classe média. Classe média. Classe média, né? Mas muita gente na casa, né? Eles gostam dessa coisa de muita gente. E aí, para sentar para comer, tem que esperar o pai. É uma cultura bem rígida, né? Diferente da gente, né? Que pega o prato, vai e come na sala. Você tinha uma televisão, não. Tem que sentar todo mundo para comer junto. E eu fui respeitando isso, né? Sim, as normas da... Você entrou numa casa. As normas são da casa. As coisas que eu via, eu não concordava. Que coisas que você não concordava? Por exemplo, quando o pai chega e as meninas chegavam, ele sentava no sofá, elas tiravam o sapato. A mulher vinha copo d'água, como se ele fosse um rei, né? E o... Como é que é o nome do... O Ahmed também não fazia nada. O Ahmed... Fazia nada. Esperava isso de você? Ah, não. Não, porque ele já sabia que dali ele não ia ter esse tipo de coisa, né? Ele que deixava o café para você. Ele que deixava nessa parte, não. Mas eu ficava vendo aquilo, eu falava, nossa, é muita submissão, né? Mas elas são criadas assim, né? Então, no lugar, né? É do lugar, é. Então, mas aí... Uma pena. Porque é uma cultura tão milenar que podia estar na nossa frente, mas ok. Pois é. Mas tinha muita coisa assim que eu via que eu não concordava, mas também, né? Estava ali, tinha que ir respeitar, né? Sempre respeitando. Aí, quando eu decidi voltar para o Brasil, né? Por que você decide voltar? A saudade do meu filho mais velho, né? Quantos anos ele tinha? O Alexandre estava com 12. O Alexandre estava com 12. Aí, ele falou, ah, vou voltar com você, né? Eu falei, tá bom. Tá bom. Ele não conhecia o Brasil? Não conhecia o Brasil. Conhecia outros países por lutar pelo Egito, né? Mas o Brasil ele não conhecia. E aí, ele voltou comigo. A gente voltou. Cheguei, fiquei na casa da minha tia, né? Ele ficou comigo, foi muito bem tratado. Sempre. E aí, peguei meu filho, foi procurar um apartamento para mim. Mas isso demorou um tempo, né? Mas logo quando eu cheguei, comecei a enjoar e aí descobri que estava grávida. Antes da gravidez, eu queria saber o que você fazia no Brasil? Eu era gerente de uma loja de roupas lá em Santos. Em Santos? É, em Santos. Então, você estava morando em Santos quando você vai para o Egito. Quando eu fui para o Egito, eu estava morando em Santos. Aí, quando você volta... Eu voltei para a casa da minha tia em Campinas. Tá. Que é onde você está hoje. Isso. Aí, você começou a ficar enjoada. Aí, fiquei enjoada. Aí, fui na minha glicologista. E ela falou, cara, provavelmente você está grávida. Eu falei, meu Deus. Isso é o quê? 2017 ainda? 2018. 2018. Aí, eu estava grávida, doada. Contei para ele. Ele tomou um choque, óbvio, né? Novo. A gente não estava planejando. É porque ele tinha o quê? 22 anos? 21. 21. Aí, ele tomou um choque e tudo, mas ficou ali do meu lado, né? Demorou um pouco para contar para a família dele, né? E, automaticamente, assim, pela religião, tinha que casar. Eu falei, ah, tá bom, vamos casar, né? Casamos no Brasil. Família dele veio? Não. Aceitou? Ah, aceitou entre aspas, né? Porque, assim, na família dele, só o pai fala inglês. Então, era tudo árabe. Mas, a mãe não gostou, né? Me xingou de tudo quanto era nome, né? Que eu peguei uns áudios no celular dele, pedi para uma amiga minha traduzir. Ela falou, cara, melhor nem traduzir para você. Lara te tratava mal, você falou. Mas, ela era ofensiva com você? É, ela era grossa, né? Ela jogava as coisas, é. E, ele falava alguma coisa para a mãe? Falava nada, imagina, eu que era, né? Aí, eu peguei e falei, não, não vou ficar criando intriga aqui. Vou aceitar. Né? Deixa ela, né? Daqui a pouco eu já vou embora, então... E aí, você vem, então, você está em Campinas. Estou em Campinas. Morando com a sua tia, descobre que está grávida. Estou grávida do Adam. E aí, depois, passou um tempo, a gente conseguiu um apartamento. E aí, você casa antes ou depois do apartamento? Eu casei na... Mudei e casei. Casei dia 5 de setembro de 2018. E ele ficou fazendo o que aqui no Brasil? Então, ele trabalhava no McDonald's. Ele conseguiu emprego no MEC, né? Estava em processo de cidadania. Ele não ficou lutando do judô? É, ele fazia o judô lá em Campinas. Fazia o judô, assim, esporadicamente, né? Porque ele não gostava, falava que era muito fraco, né? Porque ele sempre achou que ele era superior a todo mundo, né? Então, era muito fraco, ele batia em todo mundo. Ele queria que alguém batesse nele, para ele crescer e tal, não sei o que lá. Ah, eu vou lá, bato em todo mundo. Assim. Tá. Desse jeito. Eu sou o bonzão. Isso mesmo. Mas ele tão novo, tão... Ele nunca não participou de Olimpíada? Não, da Olimpíada ele não participou porque ele estava machucado, mas ele é campeão júnior mundial. Mas nenhum não participou de nenhuma Olimpíada depois? Não, não. Querendo ter idade na próxima. Não, não participou. Aí, continuou trabalhando no McDonald's. Aí, quando foi chegando lá para o mês 7 da minha gravidez, ele começou. Não quero o filho brasileiro. Falei, gente, mas eu estou fazendo todo o meu pré-natal aqui no Brasil. Eu quero o meu filho brasileiro. Não, não quero o meu filho brasileiro porque não vai ter oportunidade na vida. Ah, mas o Egito, só para entender, nada contra o Egito, hein? Mas o Egito não é a Europa. Pois é. E mesmo na Europa, também tem uns perrengues lá bem grandes. E ele sempre assim, essa coisa. Aí, ele tem um amigo, o Adam, que mora nos Estados Unidos, né? Também judoca. Aí, ele pegou e falou assim, ah, se você for para lá, o Adam cuida de você com a esposa dele. E você pode ter o Adam lá. Aí, ele ficou tanto na minha orelha, Beto. Eu falei, ah, tá bom. Tô bom, eu vou. Para os Estados Unidos? É, para os Estados Unidos. O teu filho é americano? Meu filho é americano. Nossa. É, meu filho é americano e brasileiro. Meu filho não é egípcio. Então, aí eu fui. Um frio, um frio que era... O Adam era para nascer 25 de dezembro. E eu cheguei em novembro, eu cheguei no dia 21 de novembro. Eu senti uma dor, uma dor, uma dor, uma dor. Nossa, chegou para Paris. O Adam nasceu no dia 26. Eu cheguei no dia 21. O Adam nasceu... Deixaram você entrar? Porque geralmente nos Estados Unidos não deixa entrar grávida tão em cima assim. É, deixou. E aí o Adam nasceu, assim, cinco dias depois. Só que, assim, eu fui para a emergência com uma dor nas costas. É, a enfermeira estourou a minha bolsa com a mão. Fizeram um exame, baby stable. Era assim. Eu falei, vamos, o Adam vai nascer. Eu faço aniversário no dia seguinte. Nossa, mãe. Aí o Adam nasceu. Ele ficou 15 minutos no meu braço, Beto. Esse menino estava roxo. Ele não respirava sozinho. Foi direto para o UTI. Eu sozinha. Ele nasceu no tempo certo? Não, ele nasceu um mês antes. Nasceu de oito meses. Nasceu de oito. Então, ele não respirava sozinho. Não tinha o pulmão formadinho. Ficou 13 dias na UTI. Respirando por aparelho. Eu sozinha. Passando um perrengue danado. Aquele povo que ele falou que ia cuidar de mim. Cuidou nada. São egípcios também? Ele é egípcio e a menina é russa. Entendi. Porra nenhuma que a menina falava. Adam nasceu. Eu não conheci os Estados Unidos. Não conheci. Eu conheci... Que cidade que foi? New Jersey. Ah, para o estado de New Jersey. É, fiquei em New Jersey. Que cidade que você estava? New Jersey mesmo. In Jersey. Newark. In Newark. Que é a capital de New Jersey. É isso. Eu fiquei lá. Fiquei de hospital para o apartamento. Do apartamento para o hospital. Só que eu fiquei no apartamento que só tinha uma cama. A geladeira tinha que abrir a porta e colocar do lado de fora. Porque estava frio. Entendi. A geladeira era o... Era o tempo. Era o tempo. Que duraria durante alguns meses. Então, assim, fiquei naquela agonia. 13 dias. Aí o Adam teve alta. Aí fui para o apartamento. Aquele apartamento que era só Deus. Com um rato. Uma sujeira. Eu falei, gente. Eu quero ir embora daqui. Liguei para o consulado. Você falava com o Adam? Com o Adam não. Com o Arme de um dia inteiro. E ele falava o quê? Ele falou, não. Você vai voltar. Calma, né? Ver se o Adam pode vir. Aí tive que levar ele em uma consulta médica. Porque os Estados Unidos é bem... É bem rígido. Desculpa perguntar. Mas eu tenho que contar. Você vai para os Estados Unidos, que é um lugar que não tem SUS. que não tem saúde pública. Que é muito cara a saúde. Sim. Muitas pessoas morrem lá pela ausência de poder pagar um plano de saúde. É. E de ser tratado. Como você conseguiu ter um filho lá? Porque é caro. Ele me levou, depois que o Adam nasceu, esse amigo dele, num plano que chama Obamacare. É, não. Não é do Obamacare. É um plano... Isso. Para quem não tem dinheiro. Sim, que é bem barato, mas você tem co-participação, geralmente. Então, assim, tiraram essa conta. Tá. Você não pagou nada? Não paguei nada. Porque eu era estrangeiro e tal. O Adam não ia ter custo nenhum por ser cidadão, mas eu teria. Entendi. Tá. Aí passamos o dia inteiro nesse lugar. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Já conseguiu tirar a conta para eu poder até vir embora, né? Sim. Senão, eu nem conseguia ir embora. Eu estava num estado de nervo, que eu queria ir embora daquele lugar. Eu tenho trauma dos Estados Unidos. Porque eu falo, gente, eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora daqui, pelo amor de Deus. Mas você teria trauma de qualquer lugar do mundo passando por isso que você passou. Nossa. Eu falava, gente, cada dia era um médico. Era um médico árabe, era um médico brasileiro. Cada dia era um médico naquele hospital. E o Adam tinha o quê no fim? Na verdade, é porque ele nasceu prematuro, é isso? É. Eu voltei com o Adam e ele tinha 28 dias. Eu consegui voltar. Mas você falou que você ligou para o consulado? Liguei para o consulado porque eu precisava fazer o passaporte. Passaporte americano ia demorar três meses por eu ser estrangeira. Entendi. Aí a consul, ela foi tão bozinha comigo. Subconsul, chamava Luciana na época. Gente, como eu fui bem acolhida naquela embaixada. Que bom. Fui até Nova York, na embaixada. Um frio, um frio, um frio com o Adam. Ela me fez o passaporte do Adam brasileiro e a certidão de nascimento em uma hora. Ela falou, vai embora. Que ótimo. Vai embora. Eu falei, nossa, vai embora. Comprei a passagem. Para o dia 24 de dezembro. E eu não consegui chegar de Uber, no aeroporto, há tempo. No dia 24? Perdi o voo. Ah, meu Deus. Estava com neve. Eu passei o meu Natal com o Adam. No aeroporto. No aeroporto. Com 10 dólares. E o menino lá, ligava para você? Ligava. Aí eu consegui remarcar para o dia seguinte, sete horas da noite. Embarquei. Voltei para casa. Falei, nossa, voltei para casa. Aí, quando ele chegou, me pegou no aeroporto, viu? Nada. Nossa, ficou. Ele falou, você vai me ensinar e eu vou cuidar. Eu falei, como assim? Não, eu vou ser pai. Eu vou cuidar. A minha mãe falou, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo era da religião. Como é que é a história? Que ele ia cuidar do menino? Ele que cuidava. Então, ele que dava banho. Ele que colocava para lá. Ele forçava até o meu peito. A hora do meu peito, juro para você. Ele começou a mudar. Eu falei, gente, cadê o meu? Ele não era assim. Não era assim. Mas ele, de alguma maneira, orientou como você teria que ter tido o teu filho. Sim. E eu, apaixonada, fui me submetendo àquilo. A sua família falou alguma coisa? Sim, a minha tia sempre... Você para que você é louca, você não vai... A minha tia sempre falava. Ela falou, cara, você está perdendo sua identidade. Minha tia sempre falava isso. Sempre. Só de lembrar, já me dá até... Ela falou, você está perdendo sua identidade e você não está vendo. Me alertou muito. Aí, ele foi tomando domínio do Adam, né? E eu fui deixando, né? E a gente brigava por coisinhas poucas. Era o peito, o horário do peito, que tem que amamentar e não sei o que. Eu, com silicone, tive dificuldade. Você com o quê? Eu, com silicone, minha prótese atrapalhou bastante. E dava latinha e dava o leite para completar. Então, assim, ele foi tornando de um jeito que, assim, eu não podia falar nada. Aí, com dois meses, eu tomei o primeiro tapa na cara. Aí, ele me deu um tapa na cara. Peraí, chegou num tapa aí. Chegou num tapa. Então, antes desse tapa. Ele já começou a ser agressivo com você verbalmente? Como que era essa agressiva? Como que vocês conversavam? Não, ele aprendeu português muito rápido quando ele chegou aqui. É bom, ele já estava até trabalhando no McDonald's. Sem português, ele não era possível trabalhar em lugar nenhum. Ele aprendeu muito rápido. Muito rápido mesmo. E aí, ele começou a te falar como que ele começou a... Ah, ele falava assim, não é assim. Não, meu filho é muçulmano, não é assim. É homem forte. E não sei o que, sabe? E, assim, não deixava eu dar o carinho de mãe. Ele te maltratava na frente dos outros? Na frente dos outros, não. Mas sempre dominando. Ele não deixava ninguém nem pôr a mão no Adam. A minha tia ficava doida. Ela falou, gente, não consigo pegar o meu... O meu sobrinho, o meu sobrinho neto. Não consigo pegar. Ele não deixa. E você questionava, meu filho vai... Teu filho pode ser muçulmano, mas ele é brasileiro, está comigo. Ele é meu filho. Não tem espaço. Assim, eu batia de frente muito com ele. Então, quando eu comecei a bater de frente, foi aí que eu tomei a primeira. Tomei a primeira em casa, com o Adam no colo. Fiquei com a cara desse tamanho. Fiquei uma semana sem sair de casa. Quanto tempo vocês estavam juntos? Quando ele é violento? Quando ele te dá o primeiro tapa? Ah, um ano e pouco. Assim, acho que nessa distância. E aí foi... Quando ele te deu o tapa, qual foi a sua reação? Eu fiquei indignada. Tudo bem, mas você falou... Porque eu nunca tinha tomado nada. Nem, assim, nada de relacionamento tóxico, né? Foi a primeira... E eu fiquei muito abalada. Mas aí depois ele vem com o perdão. Ele vem com a flor. Ele vem com o chocolate. Mas você pensou naquele momento e acabou? Não, não pensei. Você pensou aí a polícia? Não. Por que não? Até para a gente dizer, eu não estou te culpando. É só para as pessoas entenderem o que é a pessoa nessa situação. Que hoje você está aqui. Sim. Hoje, é óbvio que se eu falar para vocês, se você voltar nesse momento, o que você faz? Eu... Vou na delegacia. Vou na delegacia. Mas é lógico, porque você está distante. Sim. Naquele momento, o que te impede de pensar? Ou você nem percebeu que você tinha sido violentada? Eu, assim, eu queria ter aquela coisa de família, sabe? Pô, estou com um neném, né? Eu vou separar o que eu vou fazer da minha vida. Com um neném, eu não consigo trabalhar, né? Fiquei naquela, mas, assim, nunca pensei em separar dele. Ele te dá o tapa e fica olhando para a sua cara? Ou ele te dá o tapa e sai? Ele me dá o tapa e me abraça? Ah, ele já bate? Ele bate a sopra? Isso. Imediatamente? Imediatamente. Ele me abraça. Ele me abraça. Ele quis dizer que a culpa era a sua? Não, ele quis dizer que foi, como assim, automático e me desculpa. Não queria fazer isso. É porque tem muita gente que fala assim, eu não, jamais, eu não sou assim. Quem sabe o que é? Você me deixa desse jeito. Sim, você me irritou. Olha o que você fez comigo, eu não sou assim. Você reorganiza. A pessoa que levou o tapa mereceu o tapa. E ela se sentiu culpada por ter feito outro e bater nela. E aí ele ganhou, porque ele já sabe pelo caminho que vai. E esse foi o primeiro. Não sei se foi o único. Não. Depois passou um tempo e a gente discutiu mais uma vez. Sobre o quê? Sobre o Adam. Era sempre sobre o Adam. Era sempre sobre o Adam. Sobre dinheiro, não? Não. Nessa época, sim, a gente estava bem apertado, mas não sobre dinheiro. Era sempre sobre a criação do Adam. O que ele não queria que você fizesse? Olha, até a posição do berço ele implicava. Como assim? A posição do menino no berço. Tinha que deixar assim, tem que cobrir até aqui, não pode cobrir muito, tem que deixar o travesseirinho de lado. Aí ele acordava, queria mamar, ele põe o alcorão, porque tinha que colocar o alcorão para ele, para ele dormir, sabe? Ele começou a ficar de um jeito, aí a gente brigou mesmo, e aí ele me segurou pelo braço, eu fui tentar me defender, aí ele me chutou. Quando ele me chutou, minhas duas pernas ficaram roxas e eu tomei outro na cara. Que horas isso, sim? Era à noite. À noite, porque eu estou vendo isso como se é uma madrugada, sei lá. É, foi à noite. E você gritava? A briga era alta? Não, eu chorava muito. Eu chorava muito, porque eu sou muito emotiva. E quando ele te deu esse chute? Aí eu fui para a casa da minha tia. Ele tentou te abraçar de novo? Não, aí a gente dormiu, aí logo cedo, quando ele saiu para trabalhar, eu falei, agora, eu vou para a casa da minha tia. Vou para a casa da minha tia. Cheguei daquele jeito, minha tia assim, o que é isso? Delegacia, não sei o que, e eu respirando ali, eu falei, não, acho que eu não quero isso. Aí o meu primo, que é filho da minha tia, falou, olha, se acontecer mais uma vez, quem vai denunciar sou eu. E foi bem assim, sabe? E o meu tio também queria. Esse é um ponto muito importante que você falou. não tem se acontecer mais uma vez. já aconteceu. Isso é uma sugestão que eu dou para todas as pessoas. não existe próxima vez, porque não deveria ter existido aquela vez. não tem, não tem, não tem, não existe. Ah, mas sabe o que é? Ele não sabe o que é, ele bateu na pessoa. sabe o que é, ele foi além do limite, sabe o que é, ele vai fazer de novo. Não tem se fizer de novo. Então, ele vai te buscar na sua tia e você se resgata para ele, é isso? É, eu fiquei uns três dias, acho que na minha tia ali. Você pensou em fazer um boletim de ocorrência, separar, o que você ficou nesses três dias? Eu acho que eu não queria mais ele naquele momento, mas aí ele veio com o mesmo papo, com a flor, com não sei o que, volta, eu estou sozinha nesse país. Ah, então vai embora, filho. Não, estou falando assim, mas é o que eu digo para as pessoas hoje. Minha tia falava isso, então vai. Minha tia falava muito disso, então... Só a tia discutia com ele? A minha tia não queria ele nem pintado de ouro depois. Mas nesse momento, por exemplo, quando ele vai à casa dela... Não, ele não foi, meu tio me levou de volta, porque minha tia já não queria ele na casa. E aí eu voltei para casa, aí a gente ficou assim, um bom tempo, até que bem, né? A gente mudou de novo, foi para Valinhos, num apartamento bacana. Ele continuava tendo contato com a sua família? Não muito. Ele foi me afastando da minha família. Ele foi me afastando. Então, a minha vida era ele, o Adam e o meu filho mais velho. E o seu filho mais velho morava com você? Sim. Ele viu você apanhando do moço aí? Ele conversou com você sobre isso? É, presenciou várias vezes. Meu filho tinha... Não era uma má relação, mas o mínimo, sabe? E isso me entristece muito, sabe? Porque nessa parte eu sinto muita culpa comigo. O que que ele... O teu filho perguntava para você, tentou te defender. Como foi para o seu filho? Ele bateu no seu filho? Nunca, isso nunca. Tem papel ali, viu? Nunca, não. Nunca colocou a mão no Alexandre, não. E o seu filho questionava você? Por que você aceita? E o que você falava para o seu filho? Eu gostava dele, né? Eu gostava dele. Gostava muito dele. Mas você defendia ainda a violência dele? Não defendia. Mas eu tentava, depois dos ocorridos, assim... Não bater muito de frente. Não, eu digo defender até para o seu filho. Falei, sabe o que é? Ele está nervoso, ele não é assim. Você tentava melhorar a imagem do agressor? Sim, eu falava, calma, Alexandre. É outra cultura, é outro... Sempre. O seu filho gostava dele? Gostava até. Mesmo com... Mas quando ele viu a mãe apanhando... Gostava sim. Ele é o que eu te falei. Ele tinha o mínimo, assim, né? Porque ele também... Na época, ele tinha o lado bom, né? É o que eu falo. O meu pesadelo... Qual era o lado bom? De cuidar, de... Como é que eu vou te falar? De ser extremamente prestativo. Ele era amoroso. Principalmente com o Adam. Com o Adam, né? Ele sempre foi muito amoroso com o Adam. Mas depois começou a vir esse lado dele, que eu não conhecia. Mas o lado que você não conhecia veio e ficou? Ficou. Ficou por um bom tempo. Depois a gente foi conversando. Foi meio que estagnando, né? E aí veio a falta do dinheiro. Mas veio, assim, violento mesmo. A falta do dinheiro? A falta do dinheiro para completar as contas. Ele saiu do McDonald's e foi para o Mundo Animal. O Mundo Animal? É uma rede de restaurante também. Ah, tá. Ele era atendente. Ganhava meio e pouco. Eu vendia lingerie no condomínio. Então... Sim. Para você pagar aluguel, luz, água, wi-fi, comer. Porque ele comia muito. Então, assim, é o gasto do Adam. Então, estava bem apertado. Meu filho. Teu outro filho mais velho, de 12 anos? Sim. Que nesse período já estava com 14. Já, já estava mais velho. Então, assim, aí começou a ter discussão de dinheiro, né? De financeiro. E eu sempre fiz de tudo. Giro para você. Sempre, o tempo inteiro. Sempre fui boa vendedora. Então, me virava. Era lingerie, era roupa fitness, era sexy shopping. O que aparecia... Não, porque ia vender, a gente estava para vender. É, estava vendendo para fazer dinheiro, mas estava curto. Porque é muito difícil você chegar no mercado com uma criança e não ter dinheiro para comprar uma bolacha. Falava, meu Deus do céu. Uma vez ele apontou que ele queria um negócio e não tinha dinheiro. Estava com o dinheiro contado, Beto. Você pediu ajuda para a sua tia? Minha tia me ajudava. Me ajudava, mas tem horas que não dá, né? Porque está difícil para todo mundo, né? Então, depois daquele dia eu falei, não, a gente tem que mudar isso, né? E ele estava em processo de cidadania e ele nunca gostou do Brasil. Ele nunca gostou do Brasil. Nunca, nunca, nunca. Mas ele queria cidadania. A cidadania ele queria. E ele não podia sair do país. É porque ser brasileiro para o mundo é bom. Tem um passaporte brasileiro, não é ruim, não. Não, o nosso passaporte é muito bom. Por isso que ele é tão caro quando, nesse tráfego, nessa coisa aí de passaporte falso. Porque qualquer um pode ser brasileiro, isso que é muito legal. A gente não é um povo com uma característica, a gente não tem uma característica. Não, não tem. Ah, esse é brasileiro. Não, qualquer pessoa no mundo pode ser um brasileiro. Pode ser brasileiro, com certeza. Então, qualquer um passa, isso é ótimo. E o que é muito bom. Sim. O que eu acho que eu gosto é essa pluralidade do nosso país. Eu só acho que tem que ter uma peneira para dar uma cidadania para uma pessoa. Não, mas tem, existe. Uma delas é casamento. É que você estava avalizando ele. Ter a cidadania brasileira não é fácil, viu? Não, a dele demorou bastante. Não é fácil. Cidadania brasileira é uma coisa que eu... Tanto é que quando eu chego da Inglaterra, para mim ele não tinha contado que tinha saído já a cidadania. Como chega da Inglaterra? Porque eu fui para a Inglaterra. Pera, você ainda nem sabia se tinha e já está chegando. Vamos lá. Daí você está com dinheiro curto. Estou com dinheiro curto. O Adam aponta uma bolacha no supermercado, você não pode comprar. Não, eu não posso. E aí o que acontece? Aí a gente sentou, conversou bastante. Ele pegou e falou, ah, se eu pudesse eu ia trabalhar fora. Mas tem o processo da cidadania. Aí eu peguei e falei, ah, se precisar eu vou. Aí ele, ah, você vai? Eu falei, eu vou. Mas eu falei para os Estados Unidos, eu não vou. Não vou. Não vou ficar em casa de amigo seu, nem nada. Porque não ajuda. A gente sabe que brasileiro lá fora ajuda. Aí eu conheci uma brasileira que morou comigo lá no Egito, assim, há uns dias. E a Fernanda tem um carinho imenso por ela. Ela mora na Inglaterra e ela também é casada com o egípcio. E o sabre é sensacional como pessoa. É, não é? Não é que os homens egípcios e os homens muçulmanos são... Não. Não, é ele. Sim, é caráter, né? É ele. Então, aí a Fer pegou e falou, ah, Karen, se você quiser vir para cá, você fica aqui um pouco na minha casa até você se estabilizar. Para cá, Inglaterra. Isso. Para Londres. Isso. Eu falei, ah, tá bom, Fer. Eu vou. Aí ele pede dinheiro para o pai dele. Porque quem administrou a carreira dele do judô foi o pai. Então, ele tinha um dinheiro guardado. E o pai mandou um pouco desse dinheiro. Comprou a minha passagem e eu fui com um pouco de libra. Isso tudo em comum à corta. Só uma pergunta. O pai dele lá durante o período que você estava no Egito, pai do... Eu não consigo guardar o nome dele. Ahmed. Do Ahmed. Ele... O pai dele era agressivo com a mãe, com as filhas? Ele batia na mãe dele? Não. Nunca vi. Então, ele não está repetindo o que ele viu em casa? Isso eu nunca vi, não. Como você ficou bastante tempo, não ficou muito tempo, mas você ficou um bom tempo para que as pessoas comecem a se revelar. Sim. Se isso existisse, você teria visto. Então, aí o pai dele manda o dinheiro, você vai para Londres com uns pounds e você fica quanto tempo em Londres? Eu fiquei dez meses. Dez meses. Trabalhei. Eu cheguei com o cleaner. Fiz cleaner, fiz babysitter, trabalhava em evento também, servi bebida. Filha, você estava pronta para fazer o que precisasse? Eu fazia o que precisasse. Eu conheci uma menina no avião, a Sarah, e a gente combinou de morar junto. Ah, que legal. Então, foi assim. As coisas foram fluindo lá. Foi muito bom. A gente morou junto, dividindo o quarto, trabalhando quase o dia inteiro, que lá você ganha por hora. E você foi para fazer um dinheiro, é isso? Eu fui para fazer um dinheiro. Eu fui tão focada em fazer dinheiro, Beto, que você não tem noção. Tudo que aparecia, eu via. Eu cheguei, teve um dia que eu trabalhei 14 horas e meia. Isso eu entendo. Eu entendo. Olha, eu entendo. Trabalhava de domingo a domingo. Meus dias. Também te entendo. Eu falava, nossa, e assim, o físico, né? O físico cansa muito. Também te entendo. Que olha... Mental, tudo. É, eu conheci muita mulher que também os filhos estão aqui e mandam dinheiro. Eu mandava dinheiro três vezes na semana. Sim. Eu mandava dinheiro três vezes na semana. E ele estava trabalhando aqui? Não. Ou seja, você passou a sustentar ele. Sim. Eu mandava dinheiro, eu juntava dinheiro e eu me sustentava lá. Porque paus é uma boa moeda. Sim, sim. Quando eu fui, ela estava 7,50. Hoje ela já caiu depois da morte da rainha, mas... Sim, mas você foi numa... Que ano que você foi? Eu fui em 2000 e... Peraí, dezembro. Voltei em 2022, fui em 2021. Já após pandemia. Já após pandemia, mas cheguei lá com 15 dias, peguei Covid. Como foi a pandemia com vocês, fechados em casa? Então, eu ainda vendia lingerie. Mas ele era agressivo ainda com você? Piorou? Porque a Covid, além de ter matado... Sim. Milhares, milhões de pessoas, quase já bateu milhões de pessoas no Brasil, milhares, ela também revelou monstros dentro de casa. Sim. E também aumentou a violência, principalmente contra a mulher. Ele ficou mais violento com você? Não, não. Mas ele ficou muito grudado com o Ada. Mais ainda? Mais ainda. Mais ainda. E aí, ele se prontificou a cuidar do Ada. O Alexandre quis ficar com ele. E eu falei, tá bom. Dei a opção para o meu filho, já estava grande. Falei, você quer ficar com o seu pai? Quando você vai para a Inglaterra, você dá a opção para o seu filho? Falei, você decide o que você quer. Você quer ficar com o Ahmed... Aqui você está com quantos anos? Aí, 16. Isso. Ou você quer ficar com o seu pai. Seu pai, sua tia, sua tia. Né? Ele falou, não, mãe, eu vou ficar aqui. Eu falei, tá bom. Você segue, você ajuda dentro de casa, você vai para a escola, você continua com as suas obrigações. Ele, não, mãe, tudo bem. Tanto é que, quando eu mandava dinheiro para o Alexandre, eu mandava direto para o Alexandre. Às vezes, quando eu não conseguia fazer transferência, eu mandava para o Ahmed e o Ahmed transferia para o Alexandre. Então, eu falava com o Alexandre quase todos os dias. E com o Ahmed eu falava todos os dias, às vezes três, quatro vezes no dia. Até para saber do Adam. Para saber do Adam. Eu estava no intervalo de um trem, de uma casa para a outra. Eu falava todos os dias. Entendi. E aí, você ficou sustentando ele durante dez meses. Você cobrava ele de trabalhar? Eu não cobrava ele de trabalhar, tá? Mas eu cobrava ele para o Adam, né? Porque eu estava longe, né? Acho que o Adam tinha que ter tudo ali, né? O carinho, o que ele estava precisando. O leite, tudo, né? E eu sempre perguntava para o leio e o leio falava, não, mãe, está tranquilo, a geladeira está cheia. E eu sempre pedia a foto da geladeira. E o meu filho sempre falava, não, está tudo bem. Ah, mãe, está faltando isso. Aí eu mandava. Ele estava tendo relacionamento com outras mulheres? Então, você soube disso? Então, quando eu cheguei, aí... Aí você volta por quê? Eu voltei porque eu não estava aguentando mais de saudade. Eu estava exausta, exausta de... Você pensou em só tirar umas feras e voltar? Eu juntei dinheiro, né? Para poder começar a vida, de verdade. Isso, eu juntei o dinheiro. Só que eu mandei quinze dias antes esse dinheiro. E eu falei, abre a poupança do Adam e bota esse dinheiro lá. Que dia é isso? O dia exato, não sei. Não, o mês, o mês. Isso foi em agosto de 2022. Agosto de 2022, tá. Aí eu mandei essa quantia grande. Falei, eu não vou passar com isso aqui em dinheiro, porque se eu parar na... Se alguém parar ali no aeroporto... Já era. Gente, é sério. Você não pode entrar com mais um montante de dinheiro. Cuidado, porque vai preso mesmo. Aí eu... E você vai ter que explicar a origem do dinheiro. Demora, porque pode ser droga, pode ser muita coisa. Sim, sim. E até provar que era de faxina. Não, você vai ter que ficar uns meses presa. E aí você chega no Brasil. Com essa conta em nome do Adam ou no nome dele? No nome do Adam. A poupança na caixa foi feita. Foi feita no nome do Adam. Você que abriu. Ele abriu. Mandou tudo para mim. Ah, porque para você transferir, você viu o nome da pessoa. Sim, ele me mandou tudo. Do Adam. Tudo bonitinho. Estava lá o dinheiro lá. É porque o Senado já tem CPF. Né? Sim. E aí eu falei, ah, vou voltar no dia 20. Ele, ah, tá bom. Vou ver um Uber aqui, né? Que eu estava cheia de mala. Tudo que eu via de baratinho, eu ia comprar. E a gente fazia chamada de vídeo. Tanto é que um dia antes, eu fui comprar um tênis para ele. E ele escolheu para o Arnold. Eu não sei falar o nome para o moço aí, tá? E ele escolheu. Para você ver o nível da dissimulação, né? Ele escolheu. Aí eu nem dormi aquela noite. Quando foi quatro horas da manhã, mudaram o meu aeroporto. O dia já começou meio que errado, sabe? De Heathrow vai para onde? Não, eu era Luton e foi para aquele Stunset. Tá. Aí eu cheguei no Heathrow. Aí eu fui por outro. E aí, aquele dia foi bem errado. Já começou já num clima que eu falei, hum, tem alguma coisa errada, sabe? Falei, nossa, mas eu ia mudar o aeroporto um dia antes. Os aeroportos são muito longe. Nossa, era duas horas. É muito longe. É como é. O moço que me levou, que era brasileiro, ele era Uber lá brasileiro, ele falou, nossa, duas horas eu vou ter que voar, quando ele olhou no mapa. E ele voou. É muito longe. Cheguei, eu com quatro malas. Nossa, parecendo sei lá o quê, né? Aí, embarquei, consegui, as minhas malas, tudo deu excesso, mas o pessoal da TAP foi muito bacana, não paguei em nada. E voltei, parei em Portugal. Quando eu paro em Portugal, eu consigo falar com o Ahmed. E falei com o Alexandre. Ele falou, ah, mãe, acho que eu não vou porque não vai caber nem no carro. Você, mala, Alexandre, eu. Não vai caber. Eu falei, tá bom, filho. Não tem problema. Chamei o Ahmed, o Ahmed. Ah, não se preocupa. Eu vou te buscar no aeroporto. Tá tudo combinado. Ele tem carro? Não, ele tinha chamado o Uber, a gente não tinha carro. Eu falei, tá bom? Então, tá bom. Aí, nove horas de voo, né? Eu super ansiosa, né? Aquela coisa, né? Quando a gente chega no aeroporto, tem sempre alguém da família esperando. Ah, não, eu não gosto. Eu prefiro pegar e entrar no táxi e ir embora. Eu tava, assim, muito ansiosa. Muito ansiosa. E aí, ele tava te esperando? Não. Não tinha ninguém. Eu cheguei 11h15 da noite, daquele dia 20 de setembro. E não tinha ninguém. Eu começo a não entender, né? Eu começo a tentar falar com ele e só vai um ponto no WhatsApp. Eu falei, será que ele atrasou, né? Aconteceu alguma coisa, né? Alguma coisa. Aí, eu consegui falar com o Alexandre. E o Alexandre fala, o Adam tava com conjuntivite. Será que ele foi no hospital? E não sei o quê. Aí, chamei minha tia. O Adam tava com o seu outro filho, tá? É, o pequenino tava com o conjuntivite. Aí, fui chamando o pessoal do condomínio. Onde eu morava. Chamei a vizinha. Aqui, eu olhava às vezes o Adam. Ah, não sei. Chamei minha tia. Minha tia já... Deu merda. Tá me ligando meia-noite, deu merda. Já era meia-noite, eu não conseguia falar com ninguém. Aí, minha tia começou a falar com o Alexandre. Minha tia sente muito as coisas quando... Né? E... Eu falei, filho, o que que tá acontecendo? Aí, ele, calma, mãe. Calma. Eu só falava, calma. Aí, já comecei a me tremer inteira. Eu falei, o que que tá acontecendo? E ia passando o tempo. Eu falei, eu vou voltar pra casa. E se você é no aeroporto? É, não era o aeroporto. Ah, você não pegou um carro embora? Não, não conseguia. Com quatro malas. Campinas. Ninguém pegava uma hora daquela. Aí, eu dei uma sorte. Eu não tinha nem trocado o meu dinheiro. Eu tinha 80 libras na conta. 80 libras. De quem juntou mais de 5 mil. E aí, eu consegui colocar no cartão. Peguei um Uber. Falei, filho, eu tô voltando. Eu falei, calma, mãe. Aí, minha tia falando, calma, e... E ninguém sabia onde ele tava? Ninguém sabia onde ele tava. Ninguém sabia nada. Absolutamente nada. E eu não conseguia falar com ele. Ah, Alexandre. Eu falei, filho, me manda uma foto do armário. Ele, ah, mãe, por quê? Eu falei, me manda uma foto do armário. Quando ele me mandou a foto do armário... Tá vazio. Tinha me reduzir de peças. Eu falei, Alexandre, vai na pasta de documento que fica em cima, no maleiro, por favor. Porque lá estavam os passaportes. Mãe, não tem essa bolsa aqui. Eu falei, como não tem, Alexandre? Mãe, essa bolsa não tá aqui. Essa bolsa não tá aqui. Isso, o Uber, coitado. Vendo todo aquele medo de espelho no banco de trás, o cara voou. O cara chegou em Valinhas, acho que em uma hora. O cara voou. Cheguei no condomínio. Meu filho já tava lá embaixo do prédio, já me esperando pra pegar as malas. Me deu um abraço, assim. E ele falou, calma. A gente vai ver o que tá acontecendo. Eu tava... Quando eu cheguei no apartamento, ele falou, calma, mãe. O apartamento tá... Meu. O cheiro do apartamento, Beto. Eu falei, Alexandre, como é que você tá aqui dentro? Ele falou, mãe, eu tô no meu quarto. Meu quarto não tá assim. Tudo quebrado. Vida quebrada, porta de armário quebrada. Por que ele quebrou? Na porrada? Tudo quebrado. Mas naquele... As paredes, tudo pintada do lado. A casa inteira arriscada. Mas ele foi quebrando ao longo de dez meses por descuido, ou ele quebrou naquele dia... Eu acho que foi no final de semana. Por quê? Porque o Alexandre falou pra mim, mãe, quando foi na sexta-feira, eu não tava bem, e eu não queria descer pra casa do meu pai. Mas ele falou tanto na minha cabeça pra eu descer, que eu acabei descendo. Descer pra Santos? Descer pra Santos. Ah, tá. Ou ele... Ele... Ah, portanto você morava em Santos, tá? E eu fui. Então eu fui. Aí o Alexandre voltou na segunda-feira. Aí quando ele chegou à casa, tava destruída? Uhum. Aí ele falou, mãe, tava bagunçada, mas não tava desse jeito. E o último momento que você conversou com esse homem aí? Foi na terça. Então ele já tinha saído na segunda-feira. Peraí, só pra entender a linha do tempo. Claro. Você chega que dia da semana? 20 de setembro. Mas é dia da semana? Terça-feira. Na terça. Você fala com ele, eu vou te buscar... Eu falo na terça. Na própria terça? Na própria terça. Só que ele já tinha saído de casa na segunda. Ah, e você não conversa com o Alexandre, e o Alexandre não pôde te contar que ele tinha saído de casa? Não, o Alexandre não viu ele. Ele nem sabia? Mas ele não achou estranho? Cadê meu irmão? Não dormiu? Não, não viu. Não viu. Foi deitar, não viu. Depois, né? Eu falei, como você não viu, filha? Mãe, eu não vi, porque o Adam tava com conjuntivite. Achei que ele tinha levado o Adam pro hospital. Ponto. Meu adolescente fica no quarto mesmo. É. Não, meu filho fica o tempo inteiro no quarto. E aquela madrugada passou, eu fui falando com a minha tia. E ele sumiu com os passaportes? Sumiu. Você chegou todo o teu apartamento quebrado e sujo? Todo quebrado, sujo, imundo. Coisa de delivery pra casa inteira. Mas de dois dias ficou tudo esse cheiro? Ou já tava com isso antes? O Alexandre falou que tava bem suja a casa. Porque o Alexandre limpava o quarto dele. Você limpia tudo um porco. Eu falei, meu Deus, mas o que aconteceu aqui? Parecia um furacão dentro da minha casa. Um furacão. Eu falei, meu Deus do céu. Deixou tudo daquele jeito. E isso foi na terça. Passou a madrugada toda. Eu falei, Alexandre, delegacia. Começou a clarear. Beto, eu não tinha real. Eu não tinha real. Eu fui a pé. Você não tinha dinheiro real brasileiro. Não é que você não tava na real. Você não tinha dinheiro brasileiro. Não tinha um real. Não tinha um real. Eu fui a pé. Meu filho foi comigo. Eu fui a pé. Andando, andando, andando. Cheguei na delegacia. Falei, meu filho desapareceu. Com meu marido. Você viu o dinheiro? E o dinheiro? Não, eu nem fui ver dinheiro. Ainda você nem tinha pensado nisso. Nem sabe. Quando você não sabe o que tá acontecendo. Porque eu falei um dia antes com ele. Como assim? Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu demorei muito pra entender o que tava acontecendo. Demorei mesmo. Fui na delegacia. Fiz o boletim de ocorrência. Voltei pra casa. Minha tia chega. Ela olhou o apartamento. Ela falou, você vai embora daqui agora. Vocês vão pra minha casa. Vocês não vão ficar aqui. Mala nem tinha desfeito. Peguei tudo. Botei tudo de volta. O Alexandre pegou as roupas dele. E a gente foi pra casa da minha tia. Aí minha tia olhou. Chamou o bombeiro. Chamou o bombeiro? É, porque não tinha condições. O que tava acontecendo ali? Ela tinha um amigo bombeiro. Que trouxe ela. Falou, não dá pra ficar aqui. A condição, não dá. Não dá, não dá, não dá. Ela tava imundo. Não tinha... Era seringa pra casa toda. Porque ele tava tomando bomba. Ele estava tomando bomba. Anabolizante. A casa... Só não entende o bombeiro. Por que o bombeiro tem a ver com isso? Porque ele era amigo da minha tia. Ah, ele chamou o bombeiro. Não é que chamou os bombeiros e falaram... Não, não. Olha essa casa. Os bombeiros falaram... Não, ele falou, não, aqui não dá. Aqui não dá pra ficar. Pode levar ela embora. Não dá, não tem como... Tá. Aí fui pra casa da minha tia. Cheguei na casa da minha tia. Eu não dormi, tá? Tô desde... Não, mas nem perguntei. Porque eu imaginei que... Não, não dormi, não comi, não troquei a roupa. Nada. Fui pra outra delegacia. Aí peguei um policial muito bacana. E contei tudo o que tinha acontecido. Ele falou, peraí, me dá o nome de cidadão. Puxou lá. Ele tem RG. Eu falei, como assim ele tem RG? Então ele tem cidadania brasileira. Mas se ele tem RG, ele tem cidadania brasileira. Eu falei, nossa, mas... Eu não tinha saído. Ele falou, não, moça. Saiu, amor. Ele tem RG, ele tem CNH. E ele tem valsaporte. Brasileiro danado. Aí eu comecei a entender. Aí ele falou, eu acho que isso daí é o golpe da cidadania. Policial civil. Aí eu falei, mas como assim? Cinco anos com uma pessoa, eu tô tomando golpe agora. Você tá tomando golpe desde 2016. Quando o amigo dele te encontrou e falou, encontrei a tonta. Tá aqui, ó. Fica cinco anos com ela, é isso? Aí eu fui ver o dinheiro. E ainda falou mal do Brasil. Ainda fala mal do Brasil. Vamos caçar esse passaporte? Ele não é brasileiro. E deram cidadania com um boletim de coerência, né? Porque depois eu cheguei a fazer um boletim de coerência, né? Mas ele já tinha o passaporte? O brasileiro, não. Tanto é que por isso que ele tava demorando. Que boletim de coerência? Você não me contou. É, desculpa. Então volta. Volta lá. Como é ser o boletim de coerência? Teve um dia que... Porque eu achei que você não tivesse em momento nenhum feito... Não, foi um pouquinho antes de eu viajar. A gente teve uma discussão. Eu tava na área de serviço. Foi por causa de uma brincadeira. Ele me pegou aqui, me apertou. E o Alexandre viu. Ele falou, opa, peraí. Aí ele me soltou. O Alexandre é seu filho. É, o Alexandre. Ele falou, mãe, chega, né? Chega, né, mãe? Ele falou bem assim pra mim. Na frente dele? Não. Ele já tinha saído. Ele falou, mãe, chega. Tome uma atitude. Senão sou eu que vou tomar. Ele falou bem assim. Aí eu fui e fiz um boletim de coerência. E esse boletim de coerência e nada, Beto, era a mesma coisa, tá? Ele só ficou ali registrado. Boletim de coerência falando? Que eu tinha tomado o Mata Leão. Que eu tinha tomado o Mata Leão. Você fez exame de corpo de delito? Não, ela não... A delegada não quis nem fazer. A delegada de balinhas, não, não é nada. Mas vai ficar aqui registrado, viu, meu bem? Ficou lá registrado. Pois é, eu tô ficando impressionada. Ontem, na live com a Rosângela, que a gente tá falando de feminicídio, uma moça, inclusive, mandou uma mensagem, apareceu. Eu não vou sabendo lembrar agora o nome dela, mas ela conta que ela foi fazer um boletim de ocorrência, agora não lembrou que cidade, se vou abrir a Campinas, e que a delegada falou pra... Delegada? Falou pra ela. Ah, você é uma menina de classe média, alta, status certa mesmo, que você vai fazer isso? Vai pra casa, resolve isso vocês. Deixa eu falar uma coisa, não cabe a polícia decidir se vai fazer ou não o boletim de ocorrência, nesse caso. Mas eu sei, às vezes acontece umas coisas... Eu adoro a polícia, tenho muitos amigos policiais, mas tem umas coisas de desaparecidos, e eu tô começando a ver esse negócio aí de boletim de ocorrência, que o povo não tá com vontade de fazer. Ah, aquilo ali não serviu pra nada. Eu fico triste, espero que os delegados melhorem, que os policiais... Olha, agora eu vou te contando as coisas que vai acontecendo comigo durante esses 11 meses de luta, pra ter o meu filho de volta, é inacreditável. Mas por que um boletim de ocorrência poderia impossibilitar... Ele de tirar uma cidadania. Uma cidadania. Pois é. Você não pode, você tem que ser libado. É. Você nasceu, você pode ter o crime que for, você vai continuar sendo brasileiro. Sim, mas dá isso pra isso. Você precisa se tornar um brasileiro, você precisa ser mais ilibado. E um homem que falava mal, olha como ele foi... Você tem noção de que ele, o tempo inteiro ele tava com o plano? Hoje sim. Ele te manda pra Inglaterra? Hoje sim. Nada como ter um filho brasileiro. Eu acredito que o Adam, ele levou mais por ser um menino. Não, agora a gente vai entender o Adam. Aí você chega, você vai até a delegacia e a pessoa fala pra você, você tá com cara de golpe de cidadania. É, foi um policial civil. Certíssimo. É. Ele falou isso daí, acho que é golpe da cidadania, hein? Aí eu fiquei assim, falei, nossa moço, mas depois de cinco anos... Você precisa de cinco anos. Aí ele pegou e falou, fez assim, ele falou, desculpa, não quero te chatear. Não, mas você tá corretíssimo. Eu imagino o quanto você não tá abalado. Eu tava entendendo, era nada ainda. Aí eu consegui uma advogada. Você foi fazer um boletim de coisa de desaparecimento do Adam, isso? Sim. Não dele? Não, dos dois. Porque em princípio também você não sabia o que tinha acontecido. Bom, sabia, vai, ele já tava sem roupa, né? Aí eu fui ver o dinheiro, não tinha mais dinheiro na conta. Eu não tinha mais documento, porque ele levou os meus documentos. Ah, ele levou tudo? Ele levou pasta. Aqui é o meu ordinário, além de tudo atrapalha o mundo. É, porque ele quis me brecar. Dar tempo para ele. Isso, ele quis me brecar de qualquer jeito. Ou seja, é uma mente criminosa mesmo. Ele quis me brecar de qualquer jeito, porque naquela pasta tinha todos os documentos do Adam, tinha os meus documentos, tinha os documentos da minha mãe, Beto. Minha mãe é falecida há 24 anos. E eu guardava os documentos da minha mãe. Que homem horroroso. E ele levou. Então, assim, eu tava sem documento, eu tava sem nada. Você chega numa delegacia que a primeira coisa que a pessoa pede é de um ARG. Eu falei, ele, moça, mas você não levou a sua ARG? Eu falei, não, mas o que eu vou fazer com o meu ARG fora do país? É o passaporte que a gente usa, né? Eu levo minha CNH, que é pequenininha e serve. Eu não uso o passaporte do hotel. Mas vai que me roubam, pelo amor de Deus. Ah, eu tenho aqui no celular, né? É, também tem, mas às vezes não aceitam. Então... Ah, gente chata, tá aqui então o negócio. É. E aí, o que... Daí você descobre que você foi vítima de um golpe da cidadania, que o seu dinheiro foi furtado, eu não posso usar a palavra roubado, foi furtado, que você trabalhou honestamente e arduamente, e que o seu filho tinha sumido também. É. Sua casa é destruída? Sim. Aí começou o pesadelo mesmo, que eu falo que começou um pesadelo. Eu cheguei em casa, na quarta-feira de tarde. Na casa da sua tia, né? Na casa da minha tia. É, sentei, mas eu chorei. Chorei e chorei. Uma pergunta só antes pra gente voltar. Quando você faz o boletim de ocorrência, o que ele faz? Aquele boletim de ocorrência... Na realidade, não faz nada. Nem uma medida protetiva lhe foi dada? Nada. E quando ele soube que você fez um boletim de ocorrência contra ele? É, não. Vou chegar lá. Aí, quarta-noite, eu recebo uma mensagem com um número egípcio. Quarta-noite. Imensa a mensagem. Que ele estava já no Egito, que eu e ele não teríamos mais nada, que ele estava terminando comigo e que se eu quisesse ir para o Egito, eu ia ser muito bem-vinda, né? Que ele ficou com o meu filho, que ele foi homem de ficar com o meu filho e cuidar do meu filho mais velho. E que eu ia continuar a ser sempre a mãe do lado. Na quarta-feira. Eu falei, se ele saiu na segunda, vou voltar no prédio. Aí, minha cabeça não parava, Beto. Vou voltar no prédio, câmera. Qual é a última passagem dele? Boa. Volto no prédio, porteiro muito bonzinho. Puxou lá para mim. Ele falou... Ele puxou. Ele sai com o meu filho, portando duas mochilas. O meu filho todo arrumadinho. Três e trinta e cinco. Dá? Segunda-feira, dia dezenove. Da tarde? Da tarde. Três e trinta e cinco da tarde. E vai. Segue reto, não pega carro nem nada, porque a câmera é assim e depois a rua abre. Então, ele vira com o meu filho a pé. E a câmera não pega mais. E naquela rua não tem mais câmera. Eu falei, que horas que o Alexandre chega? Três e quarenta e cinco. Dez minutos depois. Chega o meu filho mais velho de Santos. Meu filho, por dez minutos, não pega. Aí volto para a casa da minha tia. E você fala com ele na terça. Eu falo com ele na terça. A gente não sabe onde ele está. Eu falei, ele não está no Egito. Ele não está no Egito. Porque para você chegar no Egito é dois dias. E não tem voo direto. Sim. Você tem que fazer conexão. Ele não está no Egito. Aí minha tia conseguiu uma advogada. Assim, todo mundo... Aquela ligação com o número egípcio, para você, na verdade, ele estava no Brasil. Na minha cabeça, ele estava no Brasil com o número egípcio. Por quê? Porque não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Eu estou puxando o cronológico do negócio. Se ele pegasse um voo na segunda-feira à noite para Paris... Mas ele não tinha autorização. Então, eu ia perguntar isso. Como é que ele saiu do Brasil com uma criança sem autorização? Porque o menino tem o quê? Quatro anos? Quatro anos. Três anos. O Adam estava com três anos. Três anos e pouquinho. Eu falei, ele não tem autorização. Como é que ele saiu desse país? Nunca dei autorização nenhuma. Quando você faz esse boletim de ocorrência, eles travam os aeroportos? Eles avisam? A polícia civil avisou? Só um juiz. Mas alguém fez isso. Alguém pediu. Aí minha tia conseguiu uma advogada. Aí advogada... As pessoas perdidas, Beto. Não, porque a gente também não está o tempo inteiro pensando nisso. Eu sei fazer mais alguma coisa hoje, porque eu trabalho com isso. Sim. As pessoas perdidas. Se eu tivesse ainda, em 2008, que eu trabalhava com marketing, eu não ia saber por onde caminhar tão rápido. Eu sei. Hoje eu tenho 89 delegados aqui. Eu ligo para um. É diferente. Você foi pegar totalmente de surpresa. Estava voltando para a sua casa. Sim. Voltando de um país. Você descobre que seu marido sumiu com seu filho, te roubou. Sim. Eu estou voltando para a minha família. Eu estou voltando para a minha família. Tudo vai caindo. Sem dormir. Sem comer. Sem tomar banho. Isso tudo, a sua mente estava completamente abafada. Sim. Junto com seus documentos que sumiram. Sem um real no bolso. Você foi muito rápida de pensar na câmera. Sim. E muito rápida de perceber que, de repente, ele estava conversando com você, na verdade, aqui dentro no país. Então. E aí? Aí. Você pega essa advogada. Aí a minha tia já arruma essa advogada. Essa advogada já peticiona. Pede para bloquear aeroporto, fronteira, tudo que for. Só que o pedido, ele não é imediato para o juiz. Esse pedido ficou quatro dias na mesa dele. O que aconteceu nesses quatro dias? Ele foi embora. Ele saiu. E como que ele conseguiu sair? Como que ele conseguiu sair? Essa é a... Ainda não sabemos? Ainda não sabemos. Ah, mentira que você não vai me contar. Não. Sabemos agora, né? Agora. Ah, não. Naquele momento não sabemos. Naquele momento não sabemos. Hoje você já sabe. Eu estou aqui da angústia. E aquela luta, aquela luta, aquela luta. Quando foi na sexta-feira, ele entrou em contato comigo. De novo. Você respondeu para ele alguma coisa? Eu falei, cadê você? O que está acontecendo? Sabe? Ele não me respondia. Mas chegava a mensagem? Chegava a mensagem, mas ele não me respondia. Não me respondia de jeito nenhum. Aí, quando foi na sexta-feira, à noite, ele faz uma videochamada comigo. E eu consigo ver o Adam. Eu falei, eu não quero falar com você. Eu quero ver o Adam. Você nem estava esperando essa videochamada? Não foi avisado? Não, não. Ele liga? Ele liga. A minha tia viu o celular ali, que eu também estava. Aí, eu falei, eu não quero falar com você. Eu quero ver o meu filho. Eu quero ver o meu filho. E aí, eu consegui fazer a gravação de tela. E vejo o Adam. E o Adam, ele sempre via o celular mamãe. Ele tirava o celular da mão do Ahmed, porque ele sabia que a mamãe, naquele momento, era no celular. Sim. E ele sempre falava comigo. Ele falava, mamãe, 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 mamãe. E eu falei com ele. E ele desligou. Ele quem, desculpa? O Ahmed, né? Eu falei, por que você fez isso? O que está acontecendo? O que você conversou com o Adam nessa hora? Ele não me respondia. Ele falou assim, ele teve a pachorra de falar assim, ah, você abandonou a gente. Você abandonou a gente? É, a minha tia, calma, não entra nisso que ele está fazendo com você. Isso aí é jogo. Você sustentou esse homem. Gente, como que eu falo que eu abandonei? Eu abandonei. Ele, na verdade... Humberto, eu fiquei louca. Ele te organizou. É, eu fiquei louca. Juro por Deus, eu fiquei louca. E ele te mandou para os Estados Unidos porque ele quer ter um filho americano. Sim. Ele quer ter um filho americano. Ele quer ser brasileiro e ter um filho americano. Porque eu acho que o passaporte para ele, egípcio, não era nada. Não, o passaporte egípcio, você pode entrar em cinco países. É, não. De lá, né? De lá. Daquela área lá. Eu fiquei louca. Não estou sendo, de maneira nenhuma, leveando com o Oriente Mediante, pelo amor de Deus. É só porque o passaporte brasileiro é realmente muito bom. Sim. E nada como você também ter um filho americano. Esse menino, na verdade, o Adam, ele não está com esse menino por amor. Ele está com esse menino porque ele é uma chave de entrada. Para muitos lugares. Vamos ver agora, né? Onde que ele vai entrar. Então, vamos entender. Aí você conseguiu... Isso foi na sexta-feira. Aí você consegue travar, mas demoram quatro dias para travar as saídas. Você fala com o Adam. Você não consegue nem perguntar para o Adam onde você está. É porque ele não falava, né? Não sabia, tadinho. Tadinho. Três anos e pouco. Ele não estava entendendo nada. Esse senhor aí, que é pai do seu filho, ele fala o quê para você? Depois que ele falou isso, que eu tinha abandonado, ele desligou. Ele só falou isso? Ele desligou a chamada e aí... Ele te ligou para te torturar? É. Foi. Foi só para dizer que realmente ele estava no Egito. E ele estava, porque tinha a irmã lá atrás. Tinha o Zied, que é o outro irmão dele. Ah, você viu que tinha mais coisas. Ele não estava na parede. Quando eu olhei o contexto, eu falei, é a casa dele. Ele está. Aí ele está. Aí ele está lá. Aí eu falei, ele passou. E agora? Então, quando ele falou com você na quarta-feira... Ele não estava. Ele não estava de fato? Não, não. Como que vocês vão descobrir como ele saiu e por onde ele saiu? Aí eu entrei em pânico. Entrei em pânico. Liguei para essa minha amiga Fernanda, lá na Inglaterra. A Fernanda... Aí começou. Aí começou a reportagem. O meu celular não parava. Não parava. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Era Globo. Era Bundy. E eu, assim... Eu dava entrevista baqueada. Porque a minha tia me deu remédio de calmante. Eu estava assim... Sabe? Ela falou, calma. Você precisa se acalmar. Você precisa dormir para conseguir raciocinar. Porque eu não queria dormir. Eu não queria dormir. Cada minuto era um minuto mais... Eu não queria dormir. Ela falou, calma. Agora ele está lá. Agora a gente já sabe onde está. Minha tia hoje é meu porto seguro. É o meu porto seguro. Ela falou, calma. Ele está lá. Ele está com o pai. Ela falava assim... Por pior que seja... Por pior que seja... Calma que ele está com o pai. Diferente da Raquel Cantarelli, ele pelo menos não é um pai... Abusador. Olha. Caiu. Caiu o brinco. Põe ele para lá. Ele é um pai bom com o Adam? Você acha que ele pode ser um pai abusador? Como é a história? Abusador. Hoje eu não sei mais quem é o Ahmed. Eu ainda vou chegar nesse ponto hoje. Tá bom. Então não é tão... Hoje eu não sei mais identificar quem ele é. Pode contar uma coisa? Você nunca soube quem é ele. É. Então eu não consigo. Você falar que você tem algum sentimento, não tem. Não, mas você não sabe quem é ele. Eu não sei. Ele estava agindo com uma máscara social, como diz a Rosângela, sem você perceber. Sim. Então eu não sei. Aí a advogada... A advogada não sabe para onde ir, porque nunca pegou um sequestro. Nunca sabe. Aí eu vou mais para frente e vai indo. Aí a Fernanda pegou e falou assim... Karen, o Sabri tem um amigo que trabalha no aeroporto. Quer descobrir? Eu falei, claro que eu quero. A gente vai descobrir como que ele chegou. Custa 150 libras que o egípcio cobrava lá do aeroporto. Eu falei, Fernanda, não tem um real. A Fernanda, não. Nós vamos se movimentar aqui. Você vai te adiantar em alguma coisa? Eu falei, beleza. Se movimentaram lá na Inglaterra, pagaram o cara. O cara demorou ainda mais três dias. Aí ele falou que ele veio de Madri e entrou na sexta-feira. Entendi. Ele entrou no dia 23. E como que ele vai até Madri? Aí ele não quis passar essa informação. Aí custava mais caro essa informação. Ele foi dando aos picados. Porque o egípcio gosta de dinheiro. Não sei se o egípcio... Uma pessoa que vende informação gosta de dinheiro. Aí qualquer um. Podia ser um brasileiro mesmo. O negócio era tudo picado. Até porque o que ele estava fazendo era ilegal. Ele não podia fazer isso. Aí falei, tá bom. Aí elas pagaram, o cara não falou. Não contou como ele chegou até Madri? Não. Não contou. Aí nisso, Polícia Federal... Deve ser pela Ibéria ou pela Latam. Ele saiu pelo Brasil. Como que ele saiu do Brasil? Aí dei a entrevista para a Dani Bojone e tudo. Aliás, um beijo para a Dani Bojone. Maravilhosa. Ela ajuda muito, muito, muito. Nossa, demais. O canal dela é absolutamente fantástico. Demais, fantástico. A gente ainda vai fazer uma live, eu e ela conversando. Ela e eu conversando. Porque para a gente... Eu quero... Para a gente trocar as nossas experiências. E eu acho ela fundamental hoje em dia também. Não, Dani não tem medo de falar. Ajuda demais. O canal dela é absolutamente brilhante. Ela é brilhante. Ajuda demais. Me ajudou muito. E depois ele entrou em contato novamente comigo durante a semana. A minha tia ficou do lado o tempo inteiro. Eu falei, como você chegou até aí? Ele falou, pelo aeroporto. Como você chegou o quê? Eu falei, como você chegou até o Egito? Porque ele me ligou de novo. Ele estava vendo as matérias saindo no Brasil? Ah, estava. Com certeza. Eu falei, como você chegou aí? Com certeza ele vai ver este vídeo aqui. Sim, sim. Ele vê tudo. Eu vou falar uma coisa para você, moço. Ele vê tudo. Eu não sei seu nome. Não estou com vontade de aprender a falar seu nome. Vou falar para ele. Você não é brasileiro. Nós, brasileiros, não queremos você como brasileiro. Você é um terror. Você carregar o nosso passaporte. E aí ele falou. Eu saí de Guarulhos. Falou bem assim para mim. Eu saí de Guarulhos. Aí eu fui até a Polícia Federal. Que era pertinho da casa da minha tia. É pertinho, não é? Fui até lá. Aí você não consegue nem entrar dentro da Polícia Federal. Até desce a gente para falar com você. Sim. Aí eu falei tudo aquilo para ele. É para segurança mesmo. Não pode mesmo. Aí ele falou. Ah, vou falar com a delegada. A delegada desceu. Eu falei. Ah, eu falei. Ele levou para outro país. Ele não tinha autorização. Ela olhou para mim e falou. Ah, mas ele está com o pai. Juro para você. Aquele dia eu desmaiei. Aquele dia eu subi a rua, a avenida. Eu não sei. Eu não tenho filho. Então, eu não me preocupo muito com isso. Mas o procedimento correto não é que tem que ter autorização do outro. Sim, sim. Porque você pode ser separado. Uma série de coisas. Exatamente por isso que você tem que ter autorização. Aí até o agente pegou e falou. Olha, não tem saída dele com o passaporte. A gente está... Passei os nomes e tal. Não tinha, então, a saída dele. Não tinha saída. E eu falei. Gente, o cara falou para mim que saiu por Guarulhos e tal. Aí eu falei isso na Dani. Que ele tinha saído por Guarulhos. Aí a Dani esculachou. Falou do aeroporto e tal. Viram essa reportagem. E o aeroporto de Campinas me chamou para uma reunião. Isso já tinha passado mais de mês, tá? Me chamou para uma reunião. Veio um rapaz de Brasília. Chefe de todos os aeroportos de rastreio. Sentou comigo, com o meu advogado na época. E falou. Ele não saiu por aeroporto. Pelo Brasil. Aeroporto ele não saiu. Tá bom. Mas ele saiu do Brasil. Ele saiu do Brasil. E essa foi a minha pergunta. Tem uma fronteira terrestre ali, Paraguai, sei lá. Aí o policial falou. Que a Argentina não tem fronteira terrestre. Ponte da Amizade. Ali tem uma colônia de muçulmanos. E ele tinha contato com esse pessoal do sul. Beleza, mas para você sair pela... Eu nunca fui na Ponte da Amizade. Peço desculpas. Ali não tem uma fronteira que você tem que mostrar o passaporte? Não? Não sei como é que é. Ele falou que ali poderia ter abaixado a criança dentro do carro. E passado de carro. Tem várias opções ali. E não tem fiscalização. Então não tem uma barreira? Não tem. Então pode sair do Brasil. Não sabia. Então por isso que o bandido sai do Brasil. Ô Brasil, vamos pôr uma fronteirinha ali, amor. É uma fronteira seca. Vamos botar uma fronteira. Tem umas cidades que eu acho muito doidas. Aquelas assim. Uma rua é Brasil. Outra rua é Paraguai. Eu sempre falo. Quando saem matérias sobre isso. Eu falo assim. Que bom, né? Porque o bandido também assiste. Então ele sabe que se ele atravessar aquela rua. Ele está em outro país. É muito doido. O tamanho de território que nós temos. O tamanho de fronteira dividida. Mas você facilita a saída de pais como esse senhor. Ou de bandidos, de criminosos. Tudo por ali. Então ele foi por essa colônia muçulmana no Paraguai. É isso? Provavelmente. Provavelmente. Aí pelas contas dá. Então ele vai, na verdade, de carro até o Paraguai. Do Paraguai. Tem movimentação de cartão de crédito? Ele tinha cartão de crédito? Não. Para saber assim. Porque às vezes o cartão de crédito está... Sei lá. Se ele alugou um carro. Ele teve que alugar com cartão de crédito. Nenhum carro vai te alugar com cartão de crédito. Eu acredito que foi alguma outra pessoa. Foi de ônibus mesmo. Ou alguma outra pessoa que facilitou. Ah, ele fez um coiote da vida. Isso. Alguma pessoa facilitou. Esses coiotes. Aí ele entra pelo Paraguai. E do Paraguai ele pega o passaporte americano do Adam. Que você tem... Você pode usar. Porque o brasileiro estava vencido. Ah. O brasileiro estava vencido. O brasileiro um aninho venceu. Venceu em 2019. Mas ele pega o passaporte americano do Adam. E o dele de brasileiro? Ele não. Ele usou o egípcio dele. Mas, gente... Pois é. E chega até Madrid. Pois é. Mas em Madrid é estranho chegar um egípcio com um americano. Justamente. Essa é a minha pergunta também. Tudo bem que está no passaporte dele. Está o nome dele, né? De pai. Sim. E aí ele pega. De Madrid ele entra no Egito. Na sexta-feira pela Egyptian Air. Rastreado pela Interpol. Que é um órgão da Polícia Federal aqui. Esse foi o rastreamento dele. Estava na Interpol o nome dele? Alguma coisa assim? Não. Você não tem noção da luta que está sendo para colocar o nome dele na Interpol. Você não tem noção. A luta que está sendo. A luta dos meus advogados. Porque até então eu ainda estou com um advogado antigo. que me cobrou um absurdo. E que atrasou todo um processo. Não sabia absolutamente nada do que estava fazendo. Você fica vulnerável. Você aceita qualquer coisa. Você aceita qualquer valor. Então eu estava... Existe um grupo. O Revibra. Eu fui muito bem acolhida nas redes sociais. Muito bem acolhida com o coletivo mais na luta da Tunísia. Ah, sim. Estou tentando fazer mais coisas com o coletivo mais na luta. Eles mandaram. Eu até passei pela minha pauta. Mas o Revibra me deu um apoio. A Juliana. Lá na Bélgica. Ela falou. Karen, troca esses advogados. Porque não é essa linha. Precisa ir para o Ministério Público Federal. Precisa ter uma denúncia. E eu falava com eles. E eles queriam seguir outra linha. Sabe? E elas... Eu tinha até psicóloga presencial. De tanto que a Jul me ajudou. Ela me ajuda até hoje. Eu não tenho nem o que falar. A doutora Juliana é... E ela falou. Quem manda nisso? Não é você? Troca os advogados. Aí eu acabei no próprio Instagram. Assim. Vendo. Vi a doutora Vanessa. Alguma coisa me falou ali dentro. Que eu tinha que mudar de advogada. E tinha que ser ela. E eu conversando com ela. Ela falou. Eu preciso estudar o caso. Isso já que é... Porque assim. Você descobre que seu filho... Em fevereiro. Você teve vontade de pegar e ir para o Egito? Para encontrar com o Adam? Eu não tinha dinheiro. Mas se você tivesse, você iria? Olha, aquele país é muito complicado. Muito complicado. E minha tia não queria deixar eu ir sozinha. Sozinha você não vai. Ela fala para mim até hoje. Você só vai escoltada. E você fala com o Adam hoje? Não. Não, ele bloqueou. Depois eu de tudo. Na rede social. Bloqueou de tudo. Bloqueou de tudo. Aí passou aniversário do Adam. Que eu fiquei na cama. Passou meu aniversário. Passou Natal. Passou todas aquelas datas. Que a gente... E isso já em fevereiro desse ano. Eu falei, chega. Eu vou trocar de advogada. Doutora Vanessa estudando o caso. E eu lá, orando todos os dias. Querendo que ela pegasse o caso. Passou acho que um mês. Quando ela e o marido dela, o doutor Rafael, falou. A gente vai pegar o caso. Que bom. Eu falei, nossa. Deus escutou minhas preces. O negócio começou a andar. Doutor Rafael, está tudo errado isso aqui. A parte criminal está toda errada. Ele foi... Fez a denúncia do Ministério Público Federal. O Ministério Público já pediu para a Polícia Federal de Campinas encerrar o caso. Encerrar esse inquérito. Eu fui prestar depoimento. Mês passado. Com o meu filho mais velho. Que a delegada pediu. Aquela. Que falou que estava com o pai. A mesma delegada? É. Ela mesma. Foi muito solista. Foi muito solista. Talvez ela tenha entendido o erro. Sim. Mas você também estava no dia bom. Aí ela falou. A gente precisa saber. Ter certeza absoluta. Que ele está no Egito. Eu falei. Não. Ele está. E assim. Tentando embaixada. Tentando embaixada. Tentando embaixada. Porque esse menino não é Egito. Apesar de que ele já pode ter se tornado. Eu não sei como é que é. Porque ele é pai do menino. Mas três cidadanias eu sei que não pode ter. Ah. Ele vai ter que abrir mão de uma. Você acha mesmo que ele vai abrir mão do brasileiro? Do americano? Do menino é a chave da vida desse cara. Eu penso do mesmo jeito que você. Não vai. Não vai abrir. Ele não vai trocar dois super passaportes por um passaporte egípcio. E chips. Não dá. Então não dá. Ele lutou tanto. Para ter. Olha só. Ele veio dar o golpe da cidadania em você. Ele ainda ganhou um bônus extra. Ainda tem um filho americano. Pois é. E brasileiro. E aí tentando embaixada. Embaixada do Brasil. Desligar o telefone na minha cara. Embaixada do Brasil. Lá no Cairo. Lá no Cairo. Agora que trocou toda a equipe. Da embaixada. E aí eu consegui o contato da Mara Gabrilli. Que deu uma super força. Sim. A senadora. A senadora Mara Gabrilli. Deu uma super força. Aqui por São Paulo. Sim. Deu uma super força lá na embaixada. Começaram a me tratar um pouco melhor. E conseguiram um contato. Dois contatos conseguiram. O primeiro contato ele foi na embaixada. Levou o Adam. Levou a mãe dele. Montou um circo lá. Montou um circo. Ah, ele foi na embaixada brasileira? Foi lá. Montou um circo. Falou que o menino estava super bem. Que eu tinha abandonado. Que ele ganhava não sei quantas mil libras lá. Que estava tudo ótimo. Mas que homem... É, montou um circo. Uma pessoa que consegue pensar no plano que ele pensou. Ele não tem o menor problema de eu reorganizar qualquer história por ele mesmo. Ele vai sempre apenas se salvar. Aí esse... Esse circo veio para mim. Pela assessora da Mara. Eu falei, peraí. Ele trabalha nessa empresa e tal, 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 tal. Comecei a checar a empresa. Tem uma amiga lá no Egito. Ela falou, daqui. Isso aqui. Nós vamos descobrir agora. Ela jogou em todos os grupos brasileiros. Apareceu uma brasileira que trabalhava do lado dele, Beto. Ele trabalha em quê? Telemarketing. Aí, quando eu fui conversando com ela, eu falei, olha, ele está falando que ganha isso. Não, a gente não ganha isso. A gente ganha menos da metade disso. Ela me mandou o contra-cheque dele. Claro, mantive toda a descrição. Ela me tirou até uma foto para conferir se era ele mesmo. Eu falei, é. Lá no escritório? Lá, não. Ela fez um aoê lá, que ele pediu as contas. Fiz um aoê. Ele falou que ele contou cada história. Eu falei, senhor, ele é louco. Ou ele é louco, ou ele é doente, ou ele é psicopata. Não, ele vai reorganizar toda a narrativa em função de ele ser. Porque ninguém, assim, tem tanto... Tira o maneco do parque, quando é pego, e aí ele tem o prazer de mostrar o seu cemitério. A pessoa que faz o mal, ela não tem o prazer de ser o mal, aos olhos dos outros, assim, dessa maneira, nesse tipo de crime. Então, ele vai falar que você... Ele, na verdade, está salvando o filho dele de uma mãe perversa. Isso mesmo. Não é isso? Ele põe você na posição dele... Sim, que eu brinquei com os sentimentos dele, que eu... Nossa, é tão bobinho. Pois é. Foi tudo isso, assim, e eu vinha sabendo. Aí, depois, a embaixada conseguiu. Aí, a moça da embaixada, a antiga consul, falou que ia na casa dele. Falei, tá bom. Aí, passou uns dois dias, um outro rapaz também da embaixada me mandou as fotos. Falou, ó, Carinha, a gente conseguiu encontrar com ele. Vou te mandar as fotos. Ele me manda essas fotos. Quando ele me manda essas fotos, Beto, era foto num shopping e ele beijando a boca do menino. Hã? É, eu tenho essa foto. Mas porque, sei lá, culturalmente, o muçulmano faz isso? Não sei. Para me apurrinhar, né? Era para me apurrinhar. Porque foi o momento, quando eu vi aquilo, na mesma hora, eu tive o estalo de jogar no grupo da advogada. Porque a doutora Vanessa fez um grupo ali. Mas ele beijou na boca do menino, sabendo que está sendo fotografado. Sim, sim. Sim, eu vou te mostrar essa foto. Beijando a boca. O Adam com um peso enorme. Assim, absurdo. O quê? Tá gordinho? Tá bem gordinho. Tá gordo? Tá gordo. Oh, meu Deus. Tá bem gordinho, beijando a boca de um homem barbado, dentro de um shopping, que quando eu puxo, eu vejo ali Heliópolis Center. Então, assim, a embaixada mentiu para mim, falando que ia na casa. Não foi. Foi dentro de um shopping. E a própria embaixada mandou uma foto dessa para uma mãe, sabendo tudo o que você está passando. E você questionou a embaixada? Na mesma hora. Quando eu mandei essas fotos automaticamente, em dois minutos eles apagaram. O funcionário apagou. Quando eu coloquei. Eu não quero foto do pai, eu quero foto só do meu filho. Aí ele apagou todas. E você salvou a sua? Salvei, porque eu joguei direto no grupo. Mas foi no mesmo tempo. Foi muito rápido, assim. Nem sei como veio essa intuição de fazer isso. E aí a minha advogada foi questionar. Bateu boca. Passa para ela primeiro, depois eu passo. Vocês não têm noção de como está o estado emocional da mãe? Porque assim, eu fiquei dias na cama, não tomava banho, não escovava a dente, sabe? Mas eu não entendi esse beijo na boca. O que é isso? Então, nem eu entendi. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Como uma embaixada manda uma foto dessa para uma mãe que está há meses lutando para ver o filho? Não tenho a menor dúvida que é terrível você ter visto. Eu só quero entender. Isso é comum o pai beijar o filho na boca? Não, lá não, jamais. Não sei, não conheço. Então, assim, por que ele beijou esse menino na boca? Eu acredito que foi fazer um tipo de agressão para mim mesma. Mas isso daí é uma prova, inclusive, de uma... Eu posso... A minha advogada falou isso. Isso é pedofilia, assim, isso. O jeito que está beijando, né? Porque não é um selinho normal. Um beijo na boca de uma criança que eu saiba é pedofilia agora. Se é cultural... Aí, depois desse dia, o que eu fiz? Eu publiquei essa foto. Fiz um vídeo... Você tem o Instagram? No meu Instagram. Aí, ele bloqueou até a embaixada. Aí, perdeu contato mesmo, desde o dia 18 de abril. Deste ano. Deste ano. Não temos mais contato. E como tal... Porque, assim, a Raquel Cantarelli, que tem um paralelo com a sua, ela tem uma coisa pior que atua no caso, que as filhas são da Irlanda. Sim. Nascidas lá. Sim. São brasileiras, porque nasceram de uma mãe brasileira. Mas elas são irlandesas, nascidas na Irlanda. No caso do Ada, ele não é um egípcio. Não. Ele é um brasileiro americano morando no Egito com um pai, com uma cidadania brasileira que tem que ser caçada, porque não é possível que você não tenha na lei da cidadania brasileira. Para você ser cidadão, tem uma série de coisas para você ter a cidadania. Você tem que ter ainda mais régua para... Sei lá, em X tempo você não pode ter alguma... Não é possível. Às vezes você tira a cidadania e depois... Não pode. Não pode. A gente não aceita ele como brasileiro. Ele é... Por exemplo, você tentou ver pelo lado americano ir através dos Estados Unidos, a Embaixada Americana? Sim. A Embaixada Americana precisa, como ele saiu de território brasileiro, que a Polícia Federal mande a decisão e a prisão preventiva dele. Ele tem uma prisão preventiva contra ele? Não. Eu estou esperando até agora encerrar esse inquérito. O que saiu em dezembro do ano passado? Que você teria a guarda do Ada? Eu tenho a guarda e a volta imediata. Eu tenho isso judicialmente. E esse documento não serve para a Embaixada Americana? Não serve para a Embaixada Americana. Precisa da polícia. E lá, foi feito o boletim de ocorrência lá no Egito que o seu filho está sequestrado naquele país? Aí, vamos lá. Documentação. Só me pedem papel, Beto. Só me pedem papel. E esses papéis são caríssimos. Sim, porque tem que traduzir. Tem que traduzir joalimentadamente. Tem que consularizar. Eu fui para Brasília, duas semanas atrás, para consularizar, porque a minha advogada foi extremamente maltratada no consulado do Egito, no Rio de Janeiro, eu fui para Brasília para fazer isso. Fui extremamente maltratada dentro do meu próprio país. Na Embaixada? Na Embaixada do Egito. É, nessa hora você está dentro do Egito. É. Mas aí, como uma Embaixada do Egito, a primeira vez que eu fui, ela queria um selo dourado. Dourado? É, um selo dourado do Itamaraty. Mas existe isso? Desde 2016, não existe. É porque eles gostam de coisa dourada. Então, eles queriam um selo dourado. Não estou brincando, porque assim, que loucura é essa? Aí, a funcionária do Itamaraty, Rose, um amor de pessoa, falou, a gente não trabalha desde 2016, foi, ligou na Embaixada do Egito, falou com a funcionária, ó, a gente, ah, então tem que mandar um e-mail. Ela teve que mandar um e-mail com a fotografia de todos os carimbos que o Itamaraty trabalha em 2023. Ela falou, isso é um absurdo. Eu nunca vi isso, de Embaixada nenhuma. Aí, eu chegava lá com o documento carimbado, na Embaixada do Egito, está torto, está faltando isso. Ou seja, eles vão postergando o que podem para não prejudicar o seu... Eles estavam simplesmente... O seu pedinho da pátria. É, eles estavam simplesmente defendendo um sequestrador. Porque é um egípcio, é um muçulmano, é um homem com filho homem, que não vai ficar aqui com você, não, sua brasileirinha. É isso? Eu falei, gente, eu saía humilhada, eu saía de lá desesperada. Aí, volta no Itamaraty, está faltando isso, e volta para lá. E ela não queria consolarizar de jeito nenhum. Aí, teve uma hora que, quando eu entreguei, a funcionária falou assim, é, mas são dez dias úteis. A funcionária do Egito? É. Brasileira. Falei ruim? Não, sim, mas é da Embaixada do Egito. É da Embaixada do Egito. Falei, gente, nós estamos falando de um crime, de um sequestro, de uma criança de quatro anos que não sabe o que está acontecendo. Aí, ela levantou a sobrancelha e falou, eu só faço o meu trabalho. Fui na Câmara dos Deputados, fui muito bem tratada no gabinete do deputado da Cunha, que automaticamente mandou eu ir lá no deputado Paulo Alexandre Barbosa, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores. O assessor dele era oito horas da noite e estava fazendo um ofício para pedir encarecidamente para que isso fosse tratado como prioridade. No dia seguinte, ele chegou, esse ofício chegou, e a moça da Embaixada mesmo, a funcionária, me ligou, aí mudou. Ah, pode vir aqui que a cônsul vai ver os seus documentos. Aí, ela viu. Claro, colocou mais defeito, volta aí, eu para o Itamaraty. Juro para você, eu fiquei a semana assim. Era Itamaraty, era Câmara, era Embaixada. Fiquei a semana assim, inteira. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher está me deixando doida. Mas eu vim para cá para fazer isso e eu vou fazer. Me cobrou seis mil e novecentos reais de documento. Em Egito? É. Para quê? Para consolarizar. Para colocar o selinho deles, que o documento estava certo. Eu não tinha esse dinheiro, Beto. Lá fui eu, calçar a cara na internet. E graças a Deus. Eu vi que você fez uma vaquinha. Nossa. Conseguiu. Consegui. Fui na segunda-feira ali, paguei. E ela consolarizou. Ainda tinha um documento que eu ainda tive que ir lá, carimbar de novo. E a Rose, já da Itamaraty, falou, não, essa mulher está de birra já. O que ela quer? Que eu vá lá e carimbe na frente dela? Aí o Itamaraty já estava assim. Já vira um problema internacional. É. É uma crise internacional entre os dois países. Não, aí o povo estava falando, agora ela está de brincadeira. Mas consegui, cheguei já em Campinas, já enviei direto para o Egito esses documentos. Já chegou lá na mão dos advogados. Isso que mês? Agora? Agora. Isso está tudo acontecendo agora. Agora que as coisas estão andando. Então agora você vai fazer um boletim de ocorrência lá no Egito? Por quê? Porque a Mara Gabrilli ajudou lá na embaixada e a embaixada contratou advogados para me defender. Senão eu ia ter esse custo também. E para defender o Adam, gente. Sim. Que é uma criança brasileira, uma criança brasileira que está sequestrada. Eu, assim, o meu filho saiu sem autorização. A responsabilidade é desse país aqui trazer o meu filho de volta. É responsabilidade brasileira. Foi uma falha de fiscalização de Polícia Federal. Meu filho saiu sem autorização. E que qualquer coisa... Ah, enche o saco. Como que ele saiu? Como que ele saiu? Eu falei, gente, a minha tia falou, como que ele saiu? Foi para o Egito? De balão? Não. O Zé Pelin já acabou. Mas ele saiu provavelmente mesmo pelo Paraguai. Você já viu se tem rota, Paraguai... Tem. Assunção... Tem todas as rotas. Assunção, Montreal. É, Montreal é ótimo. É, Madrid? Tem, tem sim. Tem isso, tá. Tem sim. Porque daí ele podia ainda ter ido para um outro país, para chegar em alguma coisa. E aí, agora que a Polícia Federal estava pedindo lá para a Egyptian Air emitir uma nota, depois de... Olha quantos meses, Beto. Então, assim, o processo criminal, a gente está esperando finalizar para poder ele entrar no Amber, lá no alerta americano da Interpol. Enquanto isso, paralelamente, o cível também vai agora começar a agir lá, porque eu tive que mandar todos esses documentos para lá. O cível, o que é? A parte cível é que você tem a guarda. É, porque eu preciso de uma decisão judicial lá no Egito também, para mandar a volta ao Adam. O teu caso não dá nem para ser a comissão de Aya, tá? Não. Não, porque o Egito não é signatário. Ah, é verdade. A gente está falando do Egito. O Egito não é signatário de Aya. O Egito não é signatário de muita coisa. Não, não tem acordo, né? Não, é um país extremamente homofóbico, extremamente machista. Eu falo claramente aqui, eu não levo meu dinheiro para um país homofóbico. Então, o Egito é um país que eu não vou conhecer. Eu vejo as pirâmides, sou louco para ver as pirâmides e as fins e tudo mais, mas não haverá, de maneira nenhuma, minha visita a um país que maltrata mulheres, homofóbico, mata gay. Sim, sim, o celular é crime. Não vou para o país que não gosta da minha turma. Não gosto. Minha turma é todo mundo. Sim. Mulher, homem, não dá. Infelizmente, a luta é essa. Agora, os advogados darem entrada, porque só com documento podiam fazer denúncia. Sabe? E essa nova cônsul, ela estava muito solícita no começo. Depois, ela parou de responder. Essa cônsul do Egito? Não, brasileira, lá no Egito. Ah, a cônsul brasileira parou de responder por quê? Parou de responder. Agora, ela só quer falar comigo por e-mail. Um e-mail que eles não respondem. Ô, minha senhora, vamos lembrar que as pessoas têm uma coisa que eu falo, olha, aqui não é para o poder público. Tem que lembrar que você está trabalhando para o público, está trabalhando para o povo brasileiro. É o dever de uma pessoa. Eu, quando falo para mim, hoje vem o diplomata. Eu falo, e daí? Ele trabalha para o povo. Isso aqui é o quê? Que eu adule diplomata, vocês estão de brincadeira comigo. Eu vou ser educado com qualquer pessoa. Agora, não chegou. O que eu peço. Você está trabalhando. Ah, e o governador. E daí? Ele é o governador eleito pelas pessoas. Ele é que tem, na verdade, ser educado com todo mundo. Ele tem que agradecer de estar no cargo. O cargo é público. É um cargo que você quis ser para trabalhar para o povo. Então, é obrigação ao trabalho da pessoa. Trabalhar com as pessoas do Brasil. Eu acho que é o mínimo de sensibilidade. Porque, assim, se você está com uma criança... É um crime muito sério. É uma criança brasileira. Eles não checaram nenhum endereço. Diferente da Raquel Cantarelli, que foi extremamente bem tratada e bem cuidada. E só não fizeram mais porque não deu. Lá no consulado, na embaixada, no consulado da Irlanda. Foi. Na Inglaterra, na Bélgica. Aqui ela conta toda a saga dela. Você via o desejo do corpo diplomático em ajudar uma brasileira e duas brasileirinhas a serem salvas. Então, você vê essa movimentação muito forte. O Itamaraty fala o que do caso de a consul brasileira, essa senhora lá no consulado? Eu... Eu não sei se é embaixada ou como é. Porque se é no Egito, no Caira, não é embaixada, não é embaixadora, é a consul. É a consul. É a consul. O que o Itamaraty fala dessa consul que não está agindo para ajudar um brasileiro sequestrado no Egito? Eles me ligaram, o Itamaraty Daniel, do Itamaraty, acho que é aqui de São Paulo. Ele me ligou segunda-feira. Segunda-feira ele me ligou. Eu tenho um grupo liderado por uma portuguesa. São 34 mulheres que marcam incessantemente todos os órgãos que mandam e-mails. Elas abraçaram a calça. E o Itamaraty me ligou. Falou, nossa, a caixa de e-mail não está dando conta. É insuportável. O que aconteceu? Ele achou que a Mariana fosse até minha advogada. Eu falei, não, ela é líder do grupo. Fantástico. E ele falou assim, eu preciso saber tudo o que aconteceu. Eu contei tudo o que aconteceu em Brasília para ele. Contei tudo o que aconteceu desde a primeira consul. Ele falou, isso está completamente errado. Eu falei, eu peço para ela checar o endereço. Eu tenho o direito de saber onde meu filho estuda. Eu tenho o direito de saber o que meu filho faz. Eu tenho o direito de saber o que meu filho gosta. Eu tenho esse direito. Eu sou a mãe. Eu sou cortada disso. Vocês têm uma criança de quatro anos perdida num país. E ninguém faz nada. Estiver em cárcere. E se for uma mulher, ninguém vai atrás. E se for um pedófilo, ele já tem um beijo na boca. Entendeu? Aí ele falou, não, eu vou conversar. Vou ver o que a gente pode fazer para te ajudar. E vou falar com a doutora Vanessa. Essa é a pessoa do Itamaraty que te ligou. Daniel, muito solícito. Isso foi agora também. A parte brasileira aqui está sendo muito bem feita. Porque eu já tenho a ordem de volta do Adam, de uma decisão judicial. Eu tenho a guarda. Por que Adam não volta? Por quê? E a guarda só sua? A guarda é unilateral minha. Unilateral, não é? Sim, a guarda é minha. Então, eu estou nessa luta já há muito tempo. Há muito, 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 muito tempo. Essas mães, essas mulheres que estão me ajudando, eu sou muito grata porque elas me deixam para cima. Mesmo. Vamos lutar e nós vamos margar. E elas estão o tempo inteiro ali mandando e-mail, atormentando mesmo, sabe? E eles estão respondendo agora. Porque acho que eles estão vendo que é muita gente em cima. Eles estão respondendo. E que esse vídeo aqui ajude ainda mais. Eu espero de verdade que a nossa conversa te ajude ainda mais. Você me falou que vocês estão com um grupo também de seis mães. É isso? Como que é esse grupo? É, vai ser lançada uma campanha. Somos seis mães. Que é você, a Raquel. Eu, a Raquel, a Neide, a mãe da Moara. Esses casos eu já não sei mais. É um caso de Aia que está na... Que estão todas convidadas a dar seus depoimentos. A Neide, ela passa também por um processo de Aia, mas ela está na Suíça, né? A Neide está na Suíça. A Neide está na Suíça. Tem a Damares. A criança foi levada para a Coreia do Sul. Nossa, é o mundo inteiro. Tem a Carol também. Que o filho dela foi levado para o Líbano. Que também não tem convenção de Aia. Não, aí você está... Aí o Líbano... É, e tem a Érica do Canadá. Então, assim, somos seis mães, né? E nós estamos pedindo apoio porque... Todas as mães que tiveram seus filhos levados pelos pais... Pelos genitor. Para esses países que você citou. Sem o consentimento e sem o conhecimento. Sem o consentimento, sem nada. Então, nós estamos nessa luta. Nós também estamos muito unidas. A gente se dá bom dia todos os dias. Uma ajuda a outra. Porque é muito difícil para uma mãe passar por isso. Sabe? O Ardã, ele não sabe o que está acontecendo. Desde novembro, agora ele faz cinco anos. Você tem alguma notícia dele? A última foto que você tem é essa? Do pai beijando ele na boca? Não. Aí eu falo que eu tenho seguidoras, assim, incríveis. E uma menina conseguiu entrar no Instagram dele. Ele aceitou. Ele aceitou ela. E ela conseguiu... Ou seja, ele é ativo no Instagram. É, ele é ativo. Aí ele... Ela basculhou inteiro. Pegou todas as fotos do Ardã na mesma hora. Me mandou. E eu consegui ver o rostinho dele. Grande. E ele já bloqueou ela? Já. Já sacou. Mas eu consegui ver ele. Como está o rosto dele, né? Porque criança muda. E o Ardã sempre foi uma criança grande. Sim. Pela idade, né? O Ardã sempre foi uma criança grande. E por uma estratégia da minha advogada. Ela falou, cara, me pega essas fotos. Vamos fazer um vídeo. E vamos pedir para chamar a polícia. Quem vê o Ardã. Vamos. Pede para essas moças. Lá no Egito. Lá no Egito. No mundo inteiro nós vamos jogar. Ele está lá, né? Sim. Mas então alguém no Egito chama. Sei lá. Porque se eu estou lá no Egito andando vejoado, eu vou chamar a polícia. Esse menino foi sequestrado. Mas não tem um bonitinho de ocorrência. Aí eu julguei isso. Na internet, as meninas foram super... Nossa, elas estão... E aí algumas pessoas que têm muitos seguidores no Egito compartilharam esse vídeo. Nós colocamos ele em inglês. Colocamos ele em árabe. Eu acho que eu compartilhei. Eu acho que você me marcou. Sim, você compartilhou também. Eu acho que você me marcou. Sim, sim. E ele entrou em contato com a embaixada. Dia 27 do 8. A embaixada brasileira? Lá no Egito. 27 de agosto. Agora. E aí ele falou o quê? Falou que o Adam está com a agenda cheia. Ai. É. Uma criança de 5 anos está com a agenda de 4. 4. Vai fazer ainda 5. Está com a agenda cheia de quê? Pois é. Que ele faz muitas atividades, mas que ele vai marcar um dia com a embaixada para tirar foto, para me mandar e mostrar com o menino também. Mas funcionou, né? É, que a pressão psicológica de todos. Ele tem que entender o seguinte. O truque dele de fazer o golpe da cidadania deu certo. Mas ele não vai ter o truque o tempo inteiro, os próximos, dando certo. Ele conseguiu o passaporte, era o que ele queria. Ele conseguiu até um filho americano e brasileiro. Olha que emoção para ele. Mas isso vai ser um peso, vai ser uma cobrança, porque ele não vai conseguir ficar com ele. Por mais que o Egito seja esse país, que eu realmente não vou conhecer, infelizmente, porque eu adoro a história egípcia, mas não esta, né? Lá atrás. Lá atrás. Ele é um país mais integrado ao mundo. E ele tem relações internacionais com o Brasil. Sim, e tem boas relações com o Brasil. O Líbano já é mais complicado. Nós exportamos muita coisa para o Egito. Sim, o Líbano não tem relação com... Bom, você vê, quem vai libanês corre para lá, porque o Líbano não estradita, não é porque, como o Brasil, que não, ele não tem, não tem. Você está lá dentro, você está lá dentro. E o Egito, ele precisa também responder. Ele é um país mais integrado no mundo, apesar de um passaporte egípcio não entrar em muitos lugares, é um país que tende a querer estar mais, vamos dizer... Modernizado. Globalizado. Sim, globalizado. Então, ele vai ter que responder por isso também. É uma forma, inclusive, de ele melhorar como país. Quem sabe, melhorando, eu não vou um dia para lá. Mais cedo ou mais tarde, ele vai entrar na lista vermelha. O menino, o Adam não, o moço... O Adam entra na linha amarela. O que é a linha amarela? É a linha de criança desaparecida. Então, se ele tentar passar por algum erro, o corpo... São esses os próximos passos. Isso. Ele vai entrar. Ele vai ter a prisão preventiva dele aqui no Brasil. E aí... Agora, ele é cidadão brasileiro. Ele é um criminoso fora do país, né? É isso que vai. Interessante. Aí, a própria embaixada pode pedir, mas ele tem a dupla ex-adanida. Aí, o próprio Egito pode falar, não, mas ele é egípcio, não vai rolar. Aí, vira com... Vai ser interessante para o Egito ficar com um criminoso brasileiro, né? Mas aí, nós temos aqui o Robinho. O Robinho, que atuou na Itália, com estupro e tudo mais. Já passou pelas três instâncias, já foi. Tem que ficar nove anos na cadeia. Está no Brasil e dificilmente vai para a cadeia. Então, a gente também tem essas unilaterais... Opa! É unilateral demais a decisão jurídica. Então, pegando como comparativo do Robinho, não sei se ele vai ser preso. O que talvez seja interessante é... O menino não é egípcio. Sim. Não sabemos se já se tornou. Mas o menino não é. Então, ele... A criança, ele não pode... Não tem como. O menino é brasileiro ou americano. Ou ele vai para os Estados Unidos ou vai para o Brasil, amor. Ele não tem nada a ver com o Egito. Sim. Então, eu espero, inclusive... Seria interessante entender. Se ele quiser egipcializar o garoto, você precisa autorizar? Sim. Quando você fez o passaporte brasileiro do Adam, ele precisou autorizar? O passaporte brasileiro, ele teve que autorizar, sim. Teve que autorizar. Ele mandou uma autorização pela DHL do Brasil para lá. Então, porque eu só não tinha essa dúvida. Sim, preciso autorizar, sim. Até porque também eu posso colocar, então, que o pai é qualquer pessoa, né? Sim. Eu posso pegar... Não é assim, é verdade. Não, não é. Então, para ele egipcializar o garoto, ele vai precisar de você. Como ele levou meus documentos, né? Filho, uma pessoa que faz tudo o que ele fez, ele pode fazer muito mais. O problema é o seguinte, ele vai criando novos crimes. Uma coisa é ele seguir as normas legais e transformar o menino em egípcio. Que ele poderia ter feito no Brasil. Sim. E você teria topado. Ah, não, porque ele não pode ter triplo a cidadania. É, não pode. É verdade. Mas, assim, ele poderia ter resolvido da melhor forma. Ele podia ter entrado no judiciário aqui, enquanto estava viajando. Ele vai transformar o menino em egípcio. Porque ele vai deixar de ser americano ou brasileiro. Não vai acontecer isso. Não vai. Ele não vai poder fazer. Ele não vai perder. O menino é uma galinha dos ovos de ouro para ele. É uma porta... É um passaporte. Eu gostaria muito que ele repensasse tudo, sabe? Aí ele pega esse menino quando ele cresce e ele muda para os Estados Unidos. Olha só. Ele falou para você. Eu não quero que meu filho seja brasileiro. Porque aqui não tem oportunidade. Sim. Já não gostei do que ele falou. Porque uma coisa é a gente criticar. Outra coisa é o outro. O outro criticar. É verdade. Não gosto. Aqui de casa quem fala mal é a gente. Não vem falar mal da minha casa, não. E ele te convence a ir para os Estados Unidos. Podia ter ido para outro lugar. Até para o Egito. Eu achei que ele tivesse mandado para o Egito. Não, o Egito é melhor que o Brasil. Não, ele manda para os Estados Unidos. Olha como ele já estava. Antenado. Tendo um filho americano, eu posso morar nos Estados Unidos mais fácil. Tendo um passaporte brasileiro, eu entro em lugares muito mais fácil. Ele tem esse caminho aberto por ele. É o golpe da cidadania e é um golpe muito bem elaborado até com o teu filho. É que o filho veio de bônus. Então, é uma pena mesmo. Porque a gente, às vezes, não sabe quem está ao nosso lado, de fato. Eu até te perguntei se ele tinha relacionamento com outras mulheres no Brasil. Você falou, eu vou chegar lá. Você descobriu alguma coisa disso? E o meu filho falou, mãe, eu acho que ele te traía. É com certeza, né, gente? Não sei o parque também. Aí eu falei, nossa, por que, Alexandre? Ele falou, mãe, porque ele saía às seis horas da tarde, deixava o Adam comigo e ia para a academia. E voltava meia-noite, uma hora, e o meu filho Alexandre aqui cuidava. E disso eu não sabia. Até pelo fuso horário, né? E eu não sabia. Meu filho me poupou de muita coisa. Dessa parte eu não sabia. Fiquei sabendo quando eu cheguei. E falou, mãe, eu acho que ele te traía, sim. Ele tinha amigos aqui no Brasil? Tinha. Árabes, né? Os amigos árabes e o pessoal do judô lá de Campinas. E foi tanta coisa, assim. Eu cheguei e começou a vir um monte de mensagem de dívidas que ele fez com todo mundo do condomínio. Dívida? Dívida. Tipo, o condomínio vende um, vende doce, o outro vende lanche, o outro vende suplemento. Ainda você teve que pagar as contas dele? Aí eu peguei, eu fiquei tão assim, falei, gente, eu não tenho como pagar, gente. Eu não tenho como pagar. Ele tem uma dívida comigo que já pegou trinta e poucos mil reais meus, gente. Eu falei, eu não tenho como pagar. Ele não pagou aluguel. O proprietário do apartamento foi, nossa, ele foi maravilhoso. Ele falou, só devolve. Eu estou vendo na televisão, eu imagino o teu sofrimento, só devolve. Mas que bom. Eu falei, meu Deus, estou todo quebrado. Ele falou, só devolve. Fique em paz. Foi muito, sabe? Foi humano. Foi muito humano. E é como eu falo para você, nesse pesadelo que eu estou passando há 11 meses, eu sou muito grata a todos os grupos de mulheres que me ajudam. A doutora Vanessa, que além de fazer o trabalho dela, tem o Instagram dela, que ela está sempre falando do caso, aonde ela vai, em todas as televisões, está sempre falando para a gente poder ter uma força maior. Então, assim, eu conheci muita gente bacana nos bastidores que apoia a tua causa sem te conhecer. Porque eu vou te falar, às vezes, nem minha própria família mesmo, eu falo que o meu pilar é a minha tia. Minha tia, meu primo, meu filho mais velho. Só. Restante da família, não existe. Sua mãe? Você nunca falou da sua mãe falecida. Imagina, você falou, 24 anos falecida, ele levou os documentos da sua mãe, é verdade. Minha mãe é falecida, meu pai já está velhinho, então assim, me ajuda com uma coisa ou outra financeiramente. Então, a minha tia é realmente o meu pilar em tudo. Ela que me mantém em pé com tudo. E hoje, como está a sua vida? Você trabalha? Você está conseguindo? Como que é? Porque é uma luta diária. É uma luta diária. Mas você tem uma outra luta diária da vida. A gente tem que se sustentar. Que é pagar. Ah, você tem um filho mais velho, ainda mais velho. Meu filho mais velho, hoje, ele faz faculdade em Santos. Ele trabalha. Ele está mais independente. Então, ele está bem mais independente. E está com o pai dele. E eu moro com a minha tia. Minha tia tem uma ONG, onde a gente ajuda 152 famílias carentes. No bairro do bairro Osiel, lá em Campinas. E eu trabalho nisso, porque foi nisso que eu me apeguei. Sim. A minha tia sempre falou que, às vezes, se a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Sim. E eu acabei indo pela dor. A Tati também trabalha. E é isso que a gente está fazendo. Eu faço vela artesanal. A Tati. A Tati que veio aqui. Sim, que está ali. Isso. Também trabalha na ONG. Então, assim, eu faço vela artesanal. Eu faço coisas em casa, para vender lá na ONG, para também arrecadar dinheiro e sobreviver. Sim, a cada dia. Você tem receio de demorar muito e o Adam vir e voltar? Moldado demais pelo pai? Já vai ser um trauma, né? Porque, para ele, foi um trauma tirar. Porque, até o último dia, até a segunda-feira que ele saiu, o meu filho foi para a escola. Ele foi para a escolinha. Ele ia para a escolinha municipal. Ia de manhã e voltava às três horas da tarde. Porque daí ele chega, às três e trinta e cinco, ele sai. E ele foi para a escola. Então, assim, você tira a criança de uma cultura brasileira e joga ela em uma cultura egípcia. Completamente diferente. Eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais de empatia, pessoas do judiciário, de ver o sofrimento de uma criança que vai ser tirada de uma cultura para trazer para a outra de volta. Depois de quanto tempo? O que mais me preocupa é a cabeça dele. É que nem as da Raquel, que não falavam nem inglês, gente. Nossa, isso, meu Deus do céu. Então, assim, não pensam. É muita morosidade. É muita demora nas coisas. É muita demora. Agora vai fazer um ano para as coisas começarem a andar agora. Por que a polícia está demorando tanto se eu já provei tudo que tinha que provar? O doutor Rafael já colocou todas as cartas na mesa. Foi assim, 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 assim. Por que a demora de tanta coisa? Porque houve um erro de fiscalização da PF? Quem que vai arcar com todo esse trauma? Porque o meu filho saiu daqui ilegal, clandestinamente. É obrigação deste país trazer o meu filho de volta. Ter uma ação diplomática, um acordo diplomático entre dois países e falar, pera um pouquinho, a criança saiu daqui ilegal. Pera um pouquinho, existe uma criança vulnerável na mão de um doente que faz tudo isso. Sabe? Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de consciência das pessoas, de verem... Eles estão deixando mães doentes. As mães estão ficando doentes. As crianças traumatizadas. Se você ver o caso da Neide... A Neide é da Suíça. A menina tem 13 anos. Ela não quer ficar com o pai, não dão voz para uma adolescente. A menina já falou que não quer. Chama o pai de monstro. Como assim vai deixar uma criança fazer 16 anos? E o mental? E o psicológico? Três anos, gente. Tem que esperar três anos para uma criança de 13 anos. A Neide está há um ano na Suíça lutando por isso. Ele tirou do Brasil também a filha dela. Foi tirada, da mesma forma da Raquel. Só que a Neide embarcou muito rápido para lá. Porque quando volta para o país, quem é da AIA tem que lutar no país. Sim. Então ela está lá. Está sozinha. Há um ano. Não tem mais psicológico, né? Porque você não tem psicológico, Beto. Eu não tenho. E ela tem contato com a filha? Tem. Tem de 15 em 15 dias. Acho que ela vê a filha dela. Então pelo menos ela tem isso que a calenta. É, mas você imagina o desespero da menina. Não, total. Não, ela me manda os vídeos assim da menina que é surreal. Eu choro. Não tem como. Então nós estamos ficando doentes. A gente está ficando doente. Nossos filhos estão sofrendo. Na mão. Eu não sei como está o meu filho. Eu não sei mais o que o meu filho gosta. Simplesmente foi cortada da vida do meu filho. Eu não sei o que eles falam. Não sei mais o que eles falam. Cadê a mamãe? Eu estou aqui cheia de amor para dar. Eu mexo nas roupinhas dele. Eu mexo nas duas malas que eu trouxe na Inglaterra para ele. Nos dinossauros. Que ele gosta de dinossauros. Cadê o meu filho? Cadê a justiça? Cadê as pessoas? Cadê? Cadê, sabe? Um joga para o outro. Quando você encontrar com o Adam, o que você mais quer fazer? Eu quero dar um abraço. Sentir o cheiro. Sentir aquele cabelo que ele tem, compridinho. Eu sei que vou ter que ir com dedos. Mas eu não quero mais o meu filho passando por esse trauma. Porque é um trauma muito grande para uma criança. O Adam já sofreu 13 dias de UTI quando nasceu. E é tão difícil isso. Eu tenho muita empatia das pessoas. Eu tenho muito carinho. Mas eu também sofro bastante. Não sei. Às vezes você senta em um órgão ali. E é uma demora. É uma... Não sei. Às vezes eu penso... Eu não sei nem o que te falar. Tanta coisa que eu já passei. E trata um caso como nada. Meu filho não tem valor. Você falar com a cônsula... Ai, eu lamento que a senhora está passando. Ela não fala nem meu nome. Ela não sabe nem o nome da criança. E ela é uma mulher, hein? Ela não sabe o nome da criança. E essa cônsula é uma mulher. Justamente. Ela não sabe o nome da criança. Uma mulher. Então, assim, você... E não tem... Não é um caso que tem muitas crianças. Não sei se ela é mãe, se ela não é. Mas ela tem mãe. É uma mulher com... Digo assim, a empatia, né? Que se espera tanto. Não, não existe. A sororidade que se fala tanto. E eu concordo que tem que haver. Mas, além de tudo, é uma mulher que eu sempre digo assim. As mulheres... O que eu amo nas mulheres é que existe junto com todas uma sensibilidade muito importante. Inclusive para tudo. Para você tomar decisões, para você e tudo mais. E se ver no lugar do outro. O homem, às vezes, ele é muito educado culturalmente a ser mais distante. O homem não pode chorar. A mulher, ela sabe o que são os sentimentos. Então, peço encarecidamente também. Essa cônsul brasileira... É, Louise. Não, o nome dela... Não sei o que eu falo. Só marca para tirar o nome dela, tá? Por favor. Eu peço encarecidamente a essa cônsul brasileira que está aí no Egito que ela ajude a... É o trabalho dela, né, gente? Eu não estou pedindo para ninguém lá... É, porque só existe o ano sequestrado neste momento. Não, e eu não estou pedindo para uma pessoa que é funcionária pública fazer, sei lá, me dar um carro. Não estou pedindo isso. Estou pedindo que lute por um brasileiro que está nesse território onde você trabalha. Então... E que pode, sim, fazer um acordo diplomático. Mas principalmente porque o garoto é brasileiro. Ele não é nascido no Egito. Ele não é egípcio. Que é o caso da Raquel, que é onde mais vai ser... Como é o caso... Todos os outros casos que você falou, da Suíça, da Coreia, do Líbano... A da Coreia é brasileira. Ela nasceu no Brasil. É, e foi levada para lá. Então... É a Aya. Aí é a Aya. Não, tudo bem, mas ela é brasileira, mas tem o passaporte suíço. A Neide... A filha. A filha nasceu na Suíça. Então, a filha nasceu na Suíça. A da Coreia, não. A da Coreia é brasileira e foi levada para a Coreia. Mas tem o passaporte coreano. É, tem o passaporte coreano. É que tem ainda... Ela é uma coreana. Sim. O que eu digo assim, no caso do Ada, ele foge mais fácil de todos esses problemas de... Sim, isso. Porque ele não é egípcio. Isso. Nem por sangue, nem por terra. Ele não é. Ele é brasileiro e americano. Sim. Então, assim... Eu não sei a situação dele. As filhas da Raquel são irlandesas. Irlandesas. Ela... Independente se nasceu ou não, elas são. Então, de fato, o coreano é, a Suíça é... Sim. Então, ela tem essa... Peraí, também estou brigando... Porque a Irlanda pode virar e falar... Mas elas são irlandesas. Eu vou cuidar delas. O Egito não tem como virar e falar... Esse menino é egípcio. Não tem. Não tem. Não rola isso. Então, talvez o seu pudesse ser mais imediato. Uma vez que é um brasileiro em terra... Como que esse menino está lá legalmente falando? Ele tem visto? Ninguém sabe dizer. Então, ele tem visto? É. Ele é um imigrante legal. Brasileiras que moram no Egito falam que quando está com um pai egípcio... Brasileiras me falando, tá? Não é uma informação. Não tem problema. Porque o pai é egípcio. Então, assim... Não, pode ser culturalmente e moralmente. Mas legalmente falando, esse garoto tem que ter um visto. Sim. Eu não sei como é que está a situação. Entendeu? Então, como é que ele está conseguindo ter visto de permanência de um menino cuja mãe está no Brasil e esse garoto é brasileiro e americano? Não sei. Por isso que eu falo. Essas culturas machistas e homofóbicas e misóginas não terão meu dinheiro de turista. Não quero porque é difícil mudar. Se ele está com o pai... E se estiver só com a mãe? Ah, com a mãe não. É. Ah, não. Com a mãe não. O que essa mulher está fazendo com esse menino aqui? Mulher esquisita. Manda prender. É isso? Então, não dá. Então, assim, diplomaticamente falando, o seu caso, eu concordo com você, ele poderia ter tido mais agilidade, uma vez que é um brasileiro americano. Eu vou te falar, eu gostaria muito que saísse esse mandato de prisão, qualquer coisa assim com relação a esse pseudo brasileiro com passaporte nosso, porque, de repente, a embaixada americana vai agir mais rápido. Porque, entendeu? Daí seria uma tristeza para o serviço diplomático brasileiro ver um americano resolvendo o problema de um brasileiro. Daí não querem que a gente goste de filme americano, que eles salvam o mundo. É uma coisa muito doida. Eu espero que, de repente, esse outro caminho, que pode demorar um pouco mais, seja mais rápido quando chegar. Que você batalhe também. Só que é um saco, porque você vai ter que gastar dinheiro com tradução, com isso aqui, você vai ter que ir no consulado americano e explicar toda a sua história. E eles estão cientes. E eles estão cientes. Eles estão cientes. Eles estão ali para isso. O funcionarismo público americano sabe que trabalha para o povo. Eu tenho seguidora que mora em New Jersey e que pediu já a certidão de nascimento, toda a documentação para eu poder ter, o sócio circuit dele, que ele levou, tudo. Então, assim, é o que eu falo. Eu tenho muita gente que me ajuda nos bastidores, que, graças a Deus, estão ali. Eu não tenho dinheiro para pagar, não. Eu vou dar, sabe? E quem tem que agir, não age. Espero que essa entrevista nossa, nossa entrevista não, esse nosso bate-papo, chegue, vá até as pessoas que possam cobrar mais fortemente dessas pessoas. E que o Adam volte logo para o Brasil. Porque cada dia que passa, um dia a menos com ele, você tem, é um dia a mais que ele passa a ser moldado pelo pai. Então, é mais complicado a volta de um todo. Ele voltar para cá. Porque ele pode chegar e falar, mamãe, 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 como ele pode chegar e ficar assim? Porque é uma criança que está sendo moldada a cada segundo. Olha só, ele fala na cara de todo mundo que você abandonou ele. Eu não sei o que ele fala, imagina. Entendeu? É uma alienação parental pesadíssima, aos olhos de todos. Sim. De todos. Eu só imagino, eu não consigo nem dizer que eu entendo, porque é uma dor tão única, tão ímpar, que é impossível, seria ridículo da minha parte, falar, eu sei o que está passando. Não sei. Não sei. Mas eu imagino a angústia que é minuto a minuto. E que agora que você me contou mais coisas mais interessantes, que você consiga vir aqui em breve com o Adam aqui para me contar o desenrolado dessa história. Obrigada por tudo. Eu que agradeço. Desculpa, a gente marcou e desmarcou algumas vezes. Foi, não tem problema. Mas chegou na... Eu acho que também... Tudo tem o seu tempo certo. Tem, é uma coisa muito doida. Eu falei... É difícil falar isso para mães que estão na sua posição sentadas aí. E quando eu falo, Deus interfere, porque às vezes são pessoas que perderam os filhos, você fala, pô, mas Deus interfere. Então, o que foi bom para mim, meu filho morrer? Não é isso. A morte, o sequestro do seu filho... É um luto de filho vivo, eu falo. É um luto de filho vivo e é causado pelos homens, pelo ser humano. É o livre-arbítrio humano. Ele quis te dar um golpe de cidadania. Ele quis pegar o filho. Que até você falou que se fosse menina, ele nem levaria, né? Porque... Está vendo como que eu posso visitar? É a cultura, né? Um país... É a cultura. A filha tem menos valor que um filho. Eu não posso, gente... As pessoas perguntam para mim... Ah, mas você mistura as coisas. Eu falo, não misturo. Quando você leva o seu dinheiro de turista para países que são homofóbicos, machistas, aquilo, você está financiando financeiramente eles. Eu não vou levar. Eu não vou... Tem países que eu adoraria conhecer. A Rússia. Adoro a história da Rússia. O Egito, quem... Pô, eu sou louco. Os Emirados Árabes, eu não vou. Eu não vou para lugares que têm esse tipo de problema. Que quer que você se molde ao jeito deles. E eu não vou me moldar ao jeito deles. Então, eu não estou afim, não. Eu tive que me moldar bastante. E eu perdi minha identidade. Já conseguiu resgatar? Estou resgatando aos pouquinhos, né? Eu fui muito massacrada, né? Porque, no começo, fui muito julgada. Por que eu deixei os meus filhos e fui trabalhar fora. Acho que você explicou bem aqui, né? É, eu fui por causa de dinheiro mesmo, financeiro. E se eu tivesse que limpar privada novamente para sustentar eles, eu limparia sem problema nenhum. E o jovenzão bonitão, ele ficou só na bomba. Ele ficou só na bomba. Ele ficou só na academia. Porque mulher não tem valor. Mas se a mulher me der dinheiro, está tudo certo. É isso? Foi. É uma coisa assim. Ele é, na verdade, um bom vivã. Ele é tipo aquele golpista do Tinder brasileiro, golpista do Tinder americano. Eles querem, na verdade, americano não, europeu. Eles querem... Preguiça de trabalhar, né? É, não. Ele organiza. Você foi a melhor das presas para ele. Ele estava dez dias na sua frente. Você não percebia. Ele fazia você tomar a decisão que ele queria. É. Foi uma manipulação que nem eu percebi. Mas teve o Adam. Então, que você lute por ele. Sim, e eu vou lutar pelo Adam até o último dia da minha vida. Porque, às vezes, você precisa passar pelo pior para ter o melhor. Que o Adam venha lindo uma hora para você e que ele seja resgatado. Você tem todo o amor de mãe para entregar para ele. E ajudar ele a ser um homem melhor que o pai. Sim, com certeza. Porque eu diria que... É o homem no pior das suas palavras. Porque é o tipo do homem que envergonha a todos nós, homens. De verdade. É uma coisa que você olha e fala assim... Meu Deus do céu. Por isso que tem tanta mulher com tantas pessoas, né? Crianças com medo de homem. Porque essas pessoas são... Elas machucam toda uma categoria de pessoas. É uma coisa assim... É terrível ter essa pessoa sendo chamada de homem. Edo é brasileiro. Ele não é brasileiro. Gente, tem que caçar esse passaporte dele. Ele não pode ser brasileiro? É, essa pergunta também me faz. Como dar um passaporte para um homem que tem um boletim de ocorrência contra ele? Eu só te fiz uma pergunta antes de terminar que você não me respondeu. Eu só queria entender. Quando ele sabe que você fez um boletim de ocorrência contra ele, o que ele faz? Nada. Dá risada e fala que no Brasil não vai acontecer nada. Porque aqui é um país que não acontece nada. É, não acontece mesmo. Ele consegue até ter um passaporte? É. Consegue sair com uma criança? Olha só que abusado, não? Olha, Brasil. Olha o desrespeito que esse homem teve com a gente, hein? Sim, é. Lá para a embaixada no Egito? Olha como ele está rindo na embaixada do Brasil. Sim, com certeza. Ele fez todo um circo lá e acreditaram. E me passaram ainda tudo isso. Ninguém checa. É isso que eu falava. Ele fala e acabou. Ninguém vai investigar. É, ninguém vai chegar. Checar, ligar. O fulano trabalha nessa empresa mesmo? Porque ele falou uma empresa que ele nunca trabalhou. Tipo, tem que ser terceiros. A menina nem me conhecia. Ela falou daqui. Que eu vou checar já para você. Eu não falo árabe, mas o meu marido fala. Eu vou checar para você. Não trabalha nessa empresa. Mas espera aí que eu vou procurar onde ele está trabalhando. E vou te falar mais. Tem brasileira lá no Egito que apoia ele, tá? Ah, meu amor. Eu não tenho a menor dúvida. Tem brasileira. Tem brasileira que apoia ele. Tem brasileira que apoia a Monique, a mãe do Henri Borel, como se ela fosse uma mulher abusada. E ela, na verdade, é uma vítima de tudo que aconteceu com a morte do filho dela. Teve blogueira que abriu caixa de perguntas com fotos do meu filho tirando sá. Blogueira? É, blogueira. Blogueira do quê? Blogueira lá do Egito. Lá do Egito? Várias fotos que uma outra pessoa me mandou. Quando eu fui tirar a satisfação, pedi para ela tirar, porque estava me agredindo. Ela falou que não ia tirar. O que ela perguntava? Foi logo no começo. Ah, que eu estava pedindo dinheiro, vaquinha, que era para eu passear com o egípcio. Para eu passear. E a foto do meu filho lá. Ah, o que ela está fazendo? Ah, o cara era mais novo. Sabe? Eu tenho tudo salvo. Ah, pega... Gente, preconceito idiota, você põe no seu saco e joga fora, porque é uma bobagem você ter isso na sua vida. Aqui não está se discutindo nada, até porque é uma escolha chui dele. Aí, quando eu fui tirar a satisfação, me bloqueou. Me bloqueou, mas é a amiga dele lá no Instagram. Essa blogueira. Oi? Essa blogueira. Quer que fale o nome? Não, não, não quero o nome, porque isso dá audiência para essas pessoas. É, isso mesmo. Essa blogueira, além de tudo, te bloqueou. Me bloqueou, me bloqueou. Que bom, porque também você não precisa ver esse tipo de gente no Satami Line. Karen, espero de verdade que a gente se encontre em breve. Amém. De verdade mesmo, fique bem. Muito obrigada por tudo. O canal está aqui. E quando você tiver novidades, por favor, nos avise e a gente grava a corrente. Espero que o Adam venha logo para cá. É o dia que eu mais espero na minha vida. Ah, com certeza. Obrigado. Deixa eu te dar um abraço, beijo e boa luta. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Que a gente te ajude nessa sua luta. Obrigado. Obrigado. Até a próxima aqui da gente. Obrigado. Obrigado.